Oi gente, boa noite, boa noite pra todo mundo, sejam todos bem-vindos, estamos falando ao vivo, direto do estádio Castelão, aqui em Fortaleza, palco de mais um jogo bacana, um jogo maravilhoso, uma ideia fantástica, do Wesley Safadão e do jogador Oswaldo, que hoje joga no time do Fluminense, em mais um ano festivo, no jogo da amizade, onde esses dois amigos se encontram e acabam convocando, convidando grandes amigos para participar com o intuito único de ajudar famílias, pessoas carentes, instituições, esse é o objetivo. E nessa noite, neste 14 de dezembro de 2016, a gente convoca todo mundo a partir de agora, que está ligando a TV Diário, que está ligado na TV Diário, para assistir essa partida emocionante, um jogo festivo, onde não tem uma disputa severa de um campeonato, e sim, um encontro de grandes amigos, e você vai acompanhar todos os detalhes aqui pela TV do Nordeste, a gigante do Nordeste, pela TV Diário, com um time que foi escalado pelo departamento de jornalismo da TV Diário, para a gente levar o melhor para você, aí na sua casa, para você se sentir como se estivesse aqui dentro do Castelão, vendo de pertinho, batendo papo com os convidados, com o Wesley, com o Oswaldo, com os convidados do Oswaldo, com os convidados do Wesley, e aqui a gente também está com o nosso time, do meu lado tem a Denise Santiago, que manja tudo de futebol, hoje é a garota do futebol, você manja de tudo, conhece de Fortaleza, Ceará, Chico Pezão, está aqui do meu lado o Kleber Fernandes, grande humorista, lá no gramado, uma mulher bonita e inteligente, que manja tudo de futebol, que é a Natália Queiroz, mas eu queria começar com as mulheres, Kleber, porque as mulheres é que mandam, questão de ordem, dá um boa noite, gostou, questão de ordem, dá um boa noite aqui para a Denise Santiago, Denise, boa noite. Boa noite, Tony, Kleber, boa noite a todos, como você falou, né Tony, uma noite festiva, uma noite comemorativa, essa disputa, a gente fala no ano passado, que nós também participamos, é uma disputa mais de confraternização, mas você lembra que o Wesley fez um golaço, que ganhou sucesso pelo país inteiro. É verdade. Então vamos esperar aí se o safadão vai pregar mais uma vez esse gol, se vai fazer um jogo bonito, e outros atletas, atletas que passaram pelo futebol cearense, atletas de destaque nacional, irão participar dessa noite de hoje, e vai ser uma festa, você de casa não pode perder, eu estou nervosa, tá, eu pedi um pouco a orientação do Tom Barros, do Hilton Bezerra, do nosso amigo aí, Kleber Fernandes, para ver se vai sair, se esses comentários vão sair legais. Me ajudem. Você é boa, você sai tranquilo. Kleber Fernandes está do meu lado, humorista, vai comentar, vai soltar os bichos, soltando seus personagens. Kleber, boa noite, muito obrigado por você ter vindo, é uma honra estar aqui ao lado de vocês, a gente, para a gente acompanhar essa partida, que deve começar daqui a pouquinho, e a gente vai mostrar tudo ao vivo aqui pela nossa TV Diário. Boa noite, Kleber. É, boa noite, obrigado ao TV Diário pelo convite, obrigado a vocês todos, é um prazer trabalhar do lado da Denise, do Tony, enfim, eu vim com um monte de gente, né, eu trouxe um bocado de gente para poder ajudar na transmissão, trouxe o Chico Pezão, é, com certeza, Raimundo Doido, né, é bom, né, o jogo é bom, né, o jogo é bom, o jogo é bom, a bola é redonda, é, Raimundo Doido, Cornélio, Dandusca, Tabosa, Sotacílio, Pastor, então vai ter vários comentaristas. São vários comentaristas, o Tabosa, por exemplo, assistindo o jogo. Ei, pô, quer fresca, mas fica fresca não, quer saber de jogo não, quer tomar uma, pô, até dois, né, é. Bem começou o jogo, Tabosa, tu já tá. E, 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 Cornélio, cadê a Gilda, ela vem para o jogo ou ficou em casa? Ah, claro que a Gilda vem, claro, a Gilda é fã do Wesley, fã do Osvaldo, a Gilda vem ao lado do Chicão, que é o primo dela, né, que é torcedor também do jogo da amizade, aliás, toda a vida que tem jogo da amizade, o Chicão e a Gilda vem, eu fico em casa, mas hoje eu vim, claro. E os personagens da rádio, hein, Tony, também, que já, já, os radialistas, né, é isso? O Come Farinha, o Sérgio Coqueiro, enfim, um monte de gente, como eu falei, não é só comentarista ou dois, é 20, 30 comentaristas aqui hoje. E vamos lá para o palco, vamos lá para o palco do jogo, vou dar um boa noite para a minha querida Natália Queiroz, já tem convidado, alô, Natália, boa noite, Natália. Boa noite, boa noite, Tony Nunes, Denise Santiago, Cléber Fernandes, boa noite você de casa, olha, como bem o Tony falou, é uma mistura de jogo, de futebol, de amizade, de confraternização. E eu estou aqui com ele, que já passou pelo Ceará, pelo Fortaleza, por grandes times europeus, o Bechara. Tudo bem, Bechara? Natália, boa noite, boa noite, boa noite, os amigos da TV Diário, abraço a Denise, ao Cléber, ao Tony, pessoas do bem, que fazem o bem, senhor era quem? Uma noite importante para quem faz esporte, para quem se preocupa com o próximo. É muito louvável essa atitude do Osvaldo, quanto também do Wesley, são dois expoentes do nosso estado, um na música e outro no futebol, e estão de férias e aproveitam para fazer um evento como esse, grandioso, para ajudar quem necessita de verdade. Agora você está no time do Osvaldo, seu time vai ganhar? Pois é, das últimas vezes eu joguei no time do Wesley, né, e a gente sempre teve uma dificuldade para vencer o time do Osvaldo, e hoje no time do Osvaldo eu espero que a gente consiga vencer, mas vencer de uma forma diferente, né? A nossa torcida hoje é que venha mais pessoas para o estádio, que possam cooperar, trazer suas latas de leite, que sejam partícipes dessa história tão bonita no esporte, e o resultado dentro de campo, é lógico que ninguém entra para perder, né? Mas é importante que a galera venha, prestigie, que faça uma festa para as pessoas que necessitam. Agora vai arriscar um placar? Olha, eu acho que vai ser 3x1 para a gente, sabe? 3x1. Está muito bom, 3x1, né? 3x2 está bom, então, para a gente. Muito obrigada. Bechara, vamos lá. Oi, Tony, diga. Não para o Bechara não entrar muita gente, não, para enlouquecer a gente. Toda hora entra um, sai outro, está em banana. E se o Bechara organizar aí direitinho? Mas como é que está a escalação aqui, hein, Bechara? Pois é, aqui o time do Osvaldo. Vamos lá, o time do Osvaldo é o Douglas, goleiro do Ceará, o Pio, lateral que foi do Fortaleza. Gente, essa é a escalação oficial, confirmada agora há pouco, tá bom? O Nogueira, eu vou fazer a quarta zaga. A lateral esquerda é do Pinga, que jogou muito tempo no futebol italiano, que é cearense também. Aí no meio do campo nós temos o Yarley, multicampeão do mundo com o Inter, com o Boca Juniors da Argentina. O Marinho jogou no Ceará, está no Vitória hoje. Tirulipa, quem não conhece o Tirulipa, né? E temos o Léo Santana e o Osvaldo no comando de ataque. É um time mais ou menos, viu, Tony? Gostei, gostei do time. Pois é, é um time pesado. Tem o Léo na frente, juntamente com o Osvaldo. O Léo mais forte, né? O Osvaldo vai jogar pelos lados. E pelo time do Wesley, tem o Timão também, tá? Só os jogadores estarem em base. Aqui tem o Jonathan Goleiro, Juninho, Michel Guerreiro jogou o Ceará. O Wallace, zagueiro do Flamengo, clube de regras do Flamengo. Dudu Cearense, atleta do Botafogo. Jogou muito tempo no futebol grego também. Rony, irmão do Rafael, que joga no Hertha Berlim da Alemanha. Fernandinho do Flamengo, atacante do Flamengo. Rodriguinho do Corinthians. Gabriel e Wesley Safadão, junto com o Falcão. Então, gente, já vai começar. Boa sorte. A todos nós. Obrigado. Boa transmissão. Abraço. Prazer em vê-los. E Deus abençoe a todos que vierem aqui ao estádio, que possam entender que esse trabalho, que esse lance de ajudar o próximo é muito bacana. É o mandamento de Deus que é servir ao próximo. É a principal função de hoje. Muito obrigada. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigada. É com você, Denise. É com você, Tony Nunes. É com você, Kleber Fernandes. Muito bem, muito bem, Natália. Um abraço. Deixa eu... Eu vou falar o seguinte, ó. Eu tô com a camisa aqui do Wesley Safadão. Tá aqui, Denise. Me ajuda aqui, Kleber. É o seguinte. Pra você... Atenção que... Pra você... Você pode ganhar essa camisa, você que tá acompanhando aqui a transmissão da TV Diário. É o seguinte. Nós vamos fazer o sorteio dessa camisa no meu programa de televisão no sábado, no show do Tony Nunes, duas e meia da tarde. Pra você participar e concorrer a essa camisa aqui do Safadão, autografada devidamente, é muito fácil. Entra na TV Diário, né? No Instagram da TV Diário, né? Arroba TV Diário. É muito fácil. Arroba TV Diário. Com a hashtag Eu Quero. Pronto. Basta isso. A hashtag Eu Quero. Basta você deixar lá seu nome. Somente isso. Não tem muita coisa, não tem pergunta, muita coisa não. Basta você entrar no Instagram da TV Diário com a hashtag Eu Quero. Tá aqui a camisa do Safadão, camisa 10. Ó, amigos do Wesley. E a gente vai sortear essa camisa no sábado no meu programa de televisão, duas e meia da tarde. Show do Tony Nunes, que sábado é ao vivo para todo o Brasil. Combinado assim, entra na TV Diário, no site da TV Diário. Você vai ver lá. Vai ver lá. Entra Eu Quero na hashtag Eu Quero. Tá legal? É muito fácil você entrar. Entra aí na TV Diário e pega a hashtag Eu Quero. Você vai concorrer a essa camisa aqui. Especial do Safadão. Bacana, né? Corre. Vai logo lá, abre aí o site da TV Diário e entra aí, que vai ser bacana. Instagram da TV Diário. Arroba TV Diário. É muito fácil. Arroba TV Diário e já vai cair na TV Diário. E você vai colocar na hashtag Eu Quero. Daqui a pouquinho, acho que tá quase tudo pronto, né? Pra a entrada dos dois times. A entrada ainda não. A gente tá vendo uma faixa ali, Força Chape, ainda em homenagem, né? A Chapecoense, a gente vê logo ali no centro do gramado. Ah, tá aí, ó. Tá aí na tela, já tem aí. Os jogadores já estão na boca do túnel aí, esperando somente o momento certo de ser anunciada a entrada. Tá aí os amigos do Wesley Safadão e amigos do Osvaldo. Osvaldo que jogou no Ceará, jogou no Fortaleza, jogou no São Paulo, né, Denise? Você que acompanhou muito, tá bem de perto a carreira do Osvaldo, né? Ele começou no Fortaleza, o Osvaldo, né? Começou no Fortaleza. Começou no Fortaleza. Depois ele passou por outros clubes, passou por São Paulo também, passou pelo Ceará, empréstimo pelo Ceará. E agora ele está no Fluminense. O Fluminense, assim, que nesses últimos meses ele não tava jogando tanto, Tony. Se por opção do Levi Cooper, que é o técnico da equipe, mas alguns boatos surgiram que ele até poderia ir para algum time do exterior, mas nada oficial. Muito bem. Tá aí, esse aí é o Atila, que tá com a bola do irmão do Wesley, passando ali na frente, um pouco mais atrás. Os times já se preparando para entrarem no gramado, né? Nesse jogo festivo, gente, é interessante que todo ano, todo ano que é feito esse jogo aqui no Estádio Castelão, neste momento entrando aí o safadão Osvaldo, o Osvaldo aí com a criança, logo atrás Jardel Tirulipa, entrando aí o Yarley, campeão do mundo pelo Internacional de Porto Alegre, entrando em campo neste momento, recebendo aí o Léo Santana, grande Léo Santana, rapaz, aí fazendo pose para a câmera, Denise, aí o Bechara, Lúcio Bala, Lúcio Bala, aí o Lúcio, quem mais aí vai falando aí? Aí ator, Thierry Figueira, aí o Marinho, Marinho que foi um dos destaques do Vitória e agora possivelmente vai para o Flamengo, hein, Tony? O Flamengo, né? Aí os convidados, muita gente entrando no campo, claro, crianças, neste momento aqui nesse jogo festivo e mais um encontro do safadão, amigos do safadão e amigo do Osvaldo. A gente lembra que o time do Osvaldo, assim, Natália, que você estiver com o pessoal, pode bater um papo aí, é legal, né, sua homenagem também ainda à Chape, né, Força Chape, que merece porque foi um acontecimento que abalou o mundo futebolístico, né? Isso aí vai ficar na memória do planeta, quem é ligado em futebol e quem não é, porque vai ficar, ficou na história essa tragédia com o time da Chapecoense. Ô, Natália, Natália, todo mundo já aí pertinho de você, pessoal batendo foto aí, já já você conversa com esse pessoal, né? Com certeza, já já eu bato papo aqui com eles, eles estão entrando agora junto com as crianças, já entraram, inclusive, pra fazer a foto oficial do jogo, é, a gente tá respeitando aqui esse momento, daqui a pouquinho a gente vai fazer, vai bater o papo com eles, sim, Valdones aqui também preparando a sanfona, olha aí, já se preparando, todo mundo fazendo foto, todo mundo gravando snaps. Isso, o Valdones deve tocar o hino nacional na sanfona, aí o Valdones, Valdones que é um dos grandes instrumentistas desse país, aí o Valdones, ele que é discípulo do Luiz Gonzaga, do nosso eterno rei do Baião, grande aviador, grande músico, o país inteiro, e uma grande pessoa, é uma grande figura, é um grande pequenininho na altura. Valdones preparando pra tocar o hino nacional, o hino nacional brasileiro, a partir de agora aqui no Castelão, você acompanhando ao vivo pela TV de Águia. E aí Amém. 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 Ok, o Tony Nunes, tudo bem? Oi, Duduzka, tudo bom? Boa noite. Tudo bem, é um prazer. Estou até sinalizando os jogadores fisicamente, que é a minha especialidade. Estou vendo que o Wesley está um pouquinho gordinho. O ano passado para cá, ele gordou. Olha o Pisato também está aí. Olha o Léo Santana, meu povo de consumo. Está vendo aí o Léo Santana todo... Eu me lascava com o Léo. Time definidos, dois times estão definidos. Vamos lá com a Natália Queiroz. Olha, Natália. Eu quero ver tudo, 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 é sapatão, é sapatão, é sapatão. Beleza, beleza. Vamos lá, galera. Boa noite. Boa noite, Natália. Que sentença. E está aí, ó. Ô, Tony. Ô, Natália. Oi. Você arrisca... Enquanto você se organiza aí e chama alguém para conversar, vou confirmar aqui o time do Wesley. Está aí na tela para você. O time do Wesley safadão vai com o Jonathan, Juninho, Michel Guerreiro, Wallace, Dudu Cearense, Rony, Fernandinho. Esse é o time do Wesley safadão para enfrentar o time do Osvaldo. O time do Osvaldo também está definido aí. Você acompanha. Douglas é o goleiro. É o goleiro, camisa número um. Pio com a dois. Potiguar 3, Nogueira 4, Beixara número 5. Alino atuando no meio de campo com o Ping e Arley. E no ataque, Marinho, Tirulipa, Denilson e Osvaldo. Esse é o time já definido. O time do Osvaldo e o time também do Safadão. O que é que pode se esperar num jogo como esse? Está nesse momento aí. Você vê na tela os dois responsáveis por essa festa. Aí o Osvaldo e também o Wesley Safadão. Esse jogo é interessante, né, Deniz? E a gente nota que é uma coisa bacana. Porque tem um tweet especial que é de ajudar as pessoas, né? Ajudar instituições de caridade. Esse é o objetivo principal. Além de estar um pouco perto dos familiares. Perto aqui dos fãs. Acaba sendo uma grande festa. Não é só esse jogo aqui. Mas outros jogos que são realizados pelo Brasil inteiro. Uma oportunidade, né, isso, né, Tony? As pessoas, esse público que aos poucos estão lotando. As pessoas, né, os torcedores, aos poucos estão lotando a Arena Castelão. E eles vão ter essa chance, como a gente sempre vem ressaltar. Essa chance de ver um Dudu Cearense mais próximo. De ver o Tirulipa aí fazendo a sua arte. A sua arte de fazer a gente rir. Não é isso? Esse é o seu jeito. Então, as pessoas gostam, sabe, Tony? A vida, às vezes, é tão complicada para algumas pessoas, né? Às vezes, com dificuldade. E um momento desse de alegria, momento de solidariedade. A gente ressalta essa importância desses torcedores. E o Wesley está falando, hein? Está aí o Safadão na tela, inteirinho para você. Está chegando ali perto da Natália. Vai, Natália. Vai, Natália. Olha só, Tony. Aqui, Maria de Estrela da Noite, o Wesley Safadão, ao vivo, aqui para a nossa TV Diário. Preparou? Está preparado para o jogo? Está preparado? Fisicamente, a gente nunca está. A correria é grande, né? O cansaço, enfim. É totalmente diferente jogar com os profissionais. Mas eu estou muito feliz, né? A quarta edição. A gente sabe o tanto que a gente... Bom, os convites, a organização para estar todo mundo aqui presente. Mas, graças a Deus, Deus nos proporcionou aí mais uma grande noite. Então, a gente tem que ser grato a todas as pessoas que estão aqui presentes. A gente vai ajudar muita gente. Que bom você ter conseguido uma vaga na sua vida para ajudar o próximo, para ajudar tanta gente. Porque a função principal desse jogo é a solidariedade. Verdade. O ponto principal disso é a solidariedade. Vale ressaltar que, no ano passado, a gente imaginava em ajudar uma média de cinco instituições. E a gente conseguiu arrecadar mais de 35 mil latas de leite. Então, assim, a gente viu que a gente podia fazer mais. Foram dez instituições. Esse ano também, vale ressaltar os embaixadores. Porque não é só leite, né? Eles estão arrecadando também. Cada camarote ali vai arrecadar uma média de 15 mil reais. E a gente vai doar esse dinheiro também para alguma reforma, para alguma coisa desse tipo. Não só o leite, mas também alguma parte financeira também. Então, assim, a gente está muito feliz que esse jogo continue acontecendo por muitos anos. Se Deus quiser. Agora, arrisca palpite? Olha, eu quero ganhar, né? Tem uma vitória para cada lado e o ano passado foi o empate. Eu quero ganhar. Falei para o meu time. Vou até conversar com eles agora, novamente. Obrigada, Wesley. Tony. Olha, e tem a camisa do Wesley Safadão. A camisa é só você entrar aí no... Arroba TV Diário. Entra aí no Instagram da TV Diário. E fala o seguinte. Entra com a hashtag. Eu quero. É a camisa do Wesley Safadão. Autografada por ele. Que a gente vai sortear sábado no meu programa show do Tony Nunes. Sábado à tarde. A partir das duas e meia da tarde. Você que está assistindo a TV Diário. Quiser agora. Já concorrer. Já pode ir para as redes sociais. Entra aí, ó. Arroba TV Diário. E a hashtag. Eu quero. Para você concorrer. A camisa do Wesley Safadão. Devidamente autografada. Alô, Tony Nunes. O que está falando aqui é come farinha. Fala, farinha. E eu estou notando uma coisa aqui, meu querido Tony Nunes. Encalca, encalca. Amarraza, uma legada. Tiro limpa. Nem começou o jogo. Já está cansado. Já cansou? De tanto correr para um lado, correr para o outro, correr para o outro, correr para o outro, correr para o outro, correr para o outro. Já está cansado, Tiro limpa. Sérgio Coqueiro. E aí, Sérgio? Olha, Tony Nunes. Prazer estar aqui nessa transmissão histórica para o futebol brasileiro. Te digo uma coisa. Eu vendo aí o Oswaldo, vendo aí o Yarley. Que falta fez o Yarley para o Internacional agora? E que falta fez o Oswaldo para o Fortaleza? Não é verdade? Está aí o Tiro limpa, fazendo o seu show à parte. Um jogo festivo. Obrigado pelo convite. Fico honrado. E que vença o time de camisa. Aí o Yarley. Aí o Yarley, grande profissional. É o campeão do mundo pelo Internacional de Porto Alegre. O Internacional que amargou pela primeira vez na história o rebaixamento. Que foi rebaixado agora para a segunda divisão. Olha, gente. Logo após o jogo da amizade aqui no Castelão. Você fica informado com os principais acontecimentos do Ceará, do Brasil e do mundo. No diário, na TV. Aqui na sua TV diário. Somente os outros detalhes. Aí ficando do lado direito da sua tela, o time do Oswaldo. Do lado esquerdo, evidentemente. O time do Wesley, safadão. E quem vai apitar é o árbitro, né? É. Tomara que é do TPM. Tomara que é do TPM. Se é do TPM, sai de perto o homem. Sai de perto. Porque o TPM, olha, é valente. É não, Denise. É valente. Valente, é. Valente que sou uma cobra de resguardo. É melhor seguir mesmo que a árbitro manda para evitar qualquer tipo de transtorno. Aí eu estou vendo aqui que o estado de Castelão até que pegou uma carga boa de público, né? Muita gente que veio aqui. E a gente observa que veio uma carga boa. Tá aí o Falcão, conversando, batendo papo ali com o Douglas. Agora é a vez do time do Oswaldo. Oswaldo reúne a turma toda ali no meio de campo para bater. Aí inteirinho na tela para você. Claro e evidente, agradecendo. Neste momento fazendo aquela oração. Se bem que fazer oração com um tiro lipo ali no meio, não fica uma coisa muito séria. Não é uma coisa muito religiosa, né? Tá aí, ó. Já tem o Falcão rindo, a turma toda rindo ali. Então vamos lá. Tudo pronto? O Jogo da Amizade. Você acorda ao vivo aqui pela sua TV Diário Direto do Estádio Castelão. Aqui da Arena Castelão. Em Fortaleza. Ao vivo para todo o Brasil. Uma banda do mundo. Aqui pela nossa TV Diário, a Gigante do Nordeste. Ô, Danduska, quem é o jogador que mais lhe chama a atenção, Danduska? Bem, isso eu vou saber quando eu for para o vestiário, para terminar o jogo. Agora está difícil, Danduska, de fazer essa análise. Foi direto, nem esperou, viu? Foi direto na tela ali. Não foi nem... Esperou muito tempo não, viu? Foi direto. Muito bem, vamos lá. Tiro lipo. Tiro lipo. Vai cansar antes do tempo mesmo, viu? Fazendo muita graça ali antes do tempo. Daqui a pouco vai estar pedindo água com o bico aberto, como a gente chama na gíria do futebol. Tudo pronto? Saída de bola para o time do Wesley Safadão. Está aí o Wesley nas proximidades da bola. Daqui a pouquinho, a gente vai prestar um minuto de silêncio. Agora em homenagem aos jogadores da Chapecoense. Neste momento, sendo prestado um minuto de silêncio. Olha, estou aqui com o MC Gui. Em homenagem a... Trilho apito. Está aí o Wesley Safadão tocando na bola. Ali para o jogador Falcão. Está saindo pela direita aqui do time do Wesley Safadão batendo na bola. A bola sobrando pela metade de campo. Natália está com o MC Gui ali na beira do gramado. O MC Gui vai jogar, Natália? Olha, só não vai, Tony, porque infelizmente ele se acidentou, mas mesmo assim veio para a torcida. Olha o time do Wesley, hein? Torce por quem? Pelo Wesley ou pelo Osvaldo? Pelos dois. A gente torce pela felicidade de todos que estão presentes aí para poder ajudar o próximo aí. Essas duas latas de leite vai fazer muito bem, todo mundo sabe. Mas a felicidade de todo mundo também que está presente aqui. Hoje assistindo aqui pela TV Guiada também. A edição passada você jogou? Joguei, fiz gol e tudo. Agora eu não vou conseguir jogar, porque estou acidentado, mas em breve estaremos aqui de novo. Espero que ano que vem receba o convite, assim como eu recebo todos os anos e venha jogar aqui. Você vai me seguir, ele foi atropelado, não foi? Sim, sim, foi um acidente perto da minha casa. Mas tenho certeza que já estou melhor, já estou melhorando. Consegui já pôr um tênis, já estou conseguindo dar uma caminhadinha. Agora vai fisioterapia para que tudo volte ao normal. Recuperação total é mais ou menos de três a quatro meses. É, para voltar ao normal mesmo é mais ou menos de quatro a seis meses. Três a seis meses. Muito obrigada, boa sorte, boa recuperação para você. Valeu. Tony. Vamos lá. A bola aí com o time do Oswaldo. Quem domina por ali é Falcão, ali na cabeça da área. Tocando bola o time do Wesley Safadão. Um pouco mais atrás, deixando aí para o jogador Dudu Cearense. Está jogando, abrindo aqui pela direita. Se posicionando muito bem ali o time do Wesley. Chega agora para fazer o corte o próprio Oswaldo aqui pelo setor esquerdo. Tem a cobertura mais na frente, vai lá a zaga, afasta. Deixando a bola para os braços ali onde está colocado o goleiro Douglas. Está indo jogando ali pela metade de campo. O time do Wesley Safadão 0x0 nesses primeiros minutos, primeiros momentos aqui no estádio Castelão. No jogo da amizade. Está aí o Falcão. Está ali pela cabeça da área, se livrando do primeiro marcador. Mas fica difícil porque a marcação em cima dele tem quatro. É um pouco difícil sair. Bola com o Dudu Cearense. Virando o jogo. Lá da esquerda, aqui para o setor direito. Buscando o Wesley ali pela metade de campo, já nas proximidades da área. Chega fazendo o corte o time do Oswaldo. Bola ficando ali onde está colocado o Rony. Recuando para a zaga, vai saindo por ali, jogando, dominando o jogador. Lá pelo setor esquerdo, o Juninho. A bola é rebatida, sobrou com o Wesley. Ele se livrou da marcação, olhou. Voltou, insistiu, batendo a linha do Wesley com ela. Voltou. Boa jogada do Safadão. Entrou na área, lá vai o Safadão. Que cada bola tira ali da zona de perigo. Insiste. A bola vai sobrando com a zaga do time do Oswaldo. Ainda ele pela cabeça da área, trabalhando o jogador que é o Fernandinho. Profundidade para Tirolipa. Tirolipa faz o domínio de bola, faz uma graça. Tenta a jogada na frente. Chegando, fazendo o corte rapidamente. O time do Safadão ali com o jogador Douglas. A bola pinga lá pelo setor esquerdo, onde está colocado. Lá vem descendo o Wesley, pedindo bola na boca da área. Aparece a zaga fazendo o corte por ali, ficando com o jogador que é o Oswaldo. Empurrando a bola para frente, vai descendo bem pela metade de campo. Se destacando ali o jogador. Dezessete ali, passaram aqui a... Errado quem está por ali. É o Léo Santana. Léo Santana que está com a camisa dezessete pelo time do Oswaldo. Denise, e o jogo até agora, Denise? Vamos ver os primeiros minutos de movimentação aqui no Castelão. Ainda difícil de fazer a análise mesmo assim, Tony. Mas o que eu gostei dessa roubada de bola aí do Wesley Safadão. Que quase resultou no jogo com gol. Se tivesse a conclusão, uma finalização mais com capricho. Melhor aí, de novo. Lá vem de novo. Do Safadão. Vai ver o Safadão. Bola limpa, vai marcar. Bateu na boca do gol. Segura o goleiro. Quem bateu ali foi o Gabriel, hein? Quase, quase marcava o primeiro gol aqui no Castelão. A equipe do Safadão está atacando mais. O Oswaldo vai ter que ir mais para frente. Vai ter que ser mais ofensivo para poder sair esse gol. E quem sabe com o tiro limpo, perdeu a bola. A bola vai sobrar ali de graça para o Douglas. Faz uma... O tiro limpo. A bola fica de graça. Me parece que ali naquela outra imagem, o Léo Santana estava sentindo. Olha, está sentindo aí o Léo Santana. Você vai ver a imagem, já está se preparando. Ele sentiu a perna esquerda. Está sentindo o Léo Santana. Acho que foi naquele choque no meio de campo, né? Foi no choque no meio de campo. É porque é o seguinte, você tem que ver, esse pessoal que vive do show, né? É diferente de muitos jogadores aí que jogam profissionalmente, né? E tem uma atividade física contínua. E já quem trabalha com show não tem, né, Kleber? É uma coisa mais leve, né? Não tem aquela puxada toda, né? Vida noturna, não. Vida noturna, correria, show. Quer dizer, acaba sendo um pouco até sedentário, né? Aí o peso, o homem grandão que nem o Léo é, vai todo o peso no joelho e acontece isso aí, né? Comprido que só um dia de fome. O Léo tem dois metros de altura, né? É outra preparação, né, turma? Outra preparação, os atletas, por mais que eles estejam nesse momento de folga, vamos dizer assim, bola parada, eles têm uma preparação especial, até no modo de tocar na bola. Já o cantor já tá naquele rachão, né? Naquela brincadeira que... Espero que não seja nada grave. Tiro o lipa. Vai, vai... Tá ali o Bechara, conversando com o Oswaldo. Ô, 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 Natália. O Léo vai sair, Natália? Olha, ele tá aqui, viu? Segura aqui. Ele tá aqui vendo a situação. Eu não sei, tem alguns negráficos aqui comigo? Acho que não. Olha, ele já tirou a chuteira. E aí ele tá fazendo um alongamento aqui no pé. E a gente tá aguardando também. Tá ok. Mas eu já vim preparando ali o 18 no time ali. Me parece que o Lúcio Bala, né? O 18 aí. O Lúcio Bala, 18, com a camisa 18, já aquecendo, já entrando lá. Me parece que a substituição realmente aconteceu, viu? Dá só uma checada por aí pra gente se orientar aqui. Orientar o telespectador da TV Diário. O nosso telespectador. Pra ficar muito mais informado com todos os acontecimentos aqui no estádio, aqui na Arena Castelão. Nessa noite de 14 de dezembro de 2016. Tá o Jardel na tela pra você. O Jardel que teve uma semana meio complicada lá no Rio Grande do Sul. Tumultuado. Tumultuado. Mas tá aí, Jardel Cearense. Tem história no futebol. Campeão pelo Porto. Ídolo do time do Grêmio Porto Alegrense. Ídolo lá em Portugal. E o Jardel começou aqui no time do Ferroviário. E acabou se... Se constituindo num dos grandes nomes do futebol mundial. Em favor do time do Oswaldo. Se preparando ali pela cobrança pelo setor direito. Juninho para fazer a cobrança dentro da área. Ali o Lúcio Bairro. Oswaldo. Tiro o Lipa. E atenção para a cobrança de falta. 0 a 0. Aqui no placar no estádio Castelão. Aqui na Arena Castelão em Fortaleza. No jogo da amizade. Olha a cobrança de falta direto para o gol. A bola passa pela linha de fundo. É tiro de meta para o time do Safadão. Primeiro lance aí, hein? De perigo da turma e do Oswaldo. E foi um foguete, viu? Um foguete ali direto. Foi o Lúcio Bala? É, o Lúcio Bala soltou os bichos. Olha, logo após o jogo da amizade. Você fica informado com os principais acontecimentos do Ceará, do Brasil e do mundo. No diário, na TV. Aqui na sua TV diário. Lava o time do Wesley Safadão. 0 a 0. Até agora aqui na Arena Castelão. Bola pela metade de campo ali com o jogador que é Marinho. O Rodriguinho. Rodriguinho pingando ali onde está colocado o jogador que é Falcão. Falcão pela direita. Tocando na bola onde está colocado o Juninho. Voltando mais atrás para o time do Safadão. A bola ficando agora com o Wesley. Recurdo de bola ali na cabeça da área. Sai jogando ali com o Dudu Cearense. Insiste Dudu. Vira o jogo. Tentou. Bola subiu demais. Saiu pela linha de lado. É arremesso em favor do time do Osvaldo. Ô, Natália. Você está aí com o Léo Santana, Natália? Exatamente, Tony. Estou aqui com o Léo Santana. Para o jogo. Saiu do jogo. Três minutinhos de jogo. Na verdade, já ouviu sentir essas dores. Eu vi mais pela boa causa também do evento e tal. Mas bola não dá para mim não. Eu já senti logo de início ali. É preferir sair. Dói muito o meu joelho. Mas eu vim devido ao evento. Volto a dizer. Estou feliz de estar aqui. Você participou de quantas edições já? Acho que é a quarta edição. Eu participei de três. Eu participei de três. Fiquei um ano de fora devido à agenda. Mas sempre que eu puder eu vou estar de volta aqui. Isso aí. Que é uma ação beneficente. Uma ação de solidariedade. Que ajuda muitas pessoas. Você se envolve sempre nesse tipo de ação? Participo de diversos. Tanto jogo beneficente como campanhas também lá em Salvador, na Bahia. E outros estados também. E sou super a favor. Eu gosto de... Sou um cara suspeito de falar de mim mesmo. Sou um cara muito parceiro de todo mundo. Gosto de ajudar quem precisa e merece de fato. E agradeço ao Wesley Osvaldo também por mais uma vez me convidar. Estar ao lado de Astros também de futebol aqui. Fico muito feliz. Agora arrisca um palpite aí pro jogo. Caramba, o meu time aí, né? O time do Osvaldo aí. A gente vai... Não vou ser muito extraordinário não. É 2x0, tá bom? Tá bom, vou entrar, vou fazer. Aí, Jardel, vou entrar. Como um jogador é um bom cantor. Tem gol, gol. Então, 2x0, o time do Osvaldo. Tem gol de cabeça do Jardel? Pergunta pra ele. Será que tem gol de cabeça do Jardel, hein? Olha, naturalmente... É muito difícil não fazer um golzinho de cabeça. Preciso que a bola chegue lá. Chegando, o problema é comigo. E chegar, faz. Com certeza. Pra lembrar, eu quero desejar aqui um Feliz Natal. Muita saúde e paz pra todo mundo. Parabéns pelo Wesley e o Osvaldo. Por organizar uma ação que se poderia fazer... Muita gente conhecida, cantores, poderiam fazer muito mais. E espero que façam. Os que estejam me vendo. É importante a gente ajudar. É tão bom a gente dormir espiritualmente, sabendo que nós ajudamos e podemos ajudar mais. Parabéns a essa ação. Parabéns a todos que vieram aqui e doaram e ajudaram a quem precisam. Parabéns a vocês também. Olha o time. Muito obrigada. Olha o time do Osvaldo. Lula a boca do gol, lá vai, tira o limpa. Chega afastando a zaga, tirando ali da zona de perigo pelo time do Safadão. Descendo o Wallace, batendo rapidamente na cabeça da área. A bola pingando, ficando ali com o jogador que é o Falcão. Tentou um cruzamento. Não deu longo demais. Ninguém foi também pra pegar aquela bola do Falcão ali. Temezé, viu? Ô, Chico Pezão. Se você tivesse aí, Chico Pezão, já tinha resolvido a parada? Já tinha acontecido o primeiro gol, Chico? Com certeza, né? Eu tô achando realmente os jogadores um pouco travados. Deve ser um nervosismo, né? Afinal de contas, um jogo tão importante que nem esse. É, se eu tivesse aí, eu já teria feito pelo menos uns três gols. Nem que seja contra, mas tinha feito. Olha o Wesley aí. Bola em profundidade. Ali muito bem na zaga, afastando a bola, tirando da zona de perigo. Ali o Potiguar. Bola ficando ali pela metade de campo onde está colocado. O jogador que é a Denilson, vem embora. Bola na metade de campo. Ficando ali com o Yarley. Yarley batendo ao lado para o Pinga. A bola ficando em profundidade. O destaque colocado o Fred. Tentando jogar um pouco mais atrás. Ficando ali. Este aí na tela é o Marinho. Marinho bate na bola. A bola vai sobrando ali com o Pinga mais uma vez. Pinga. Volta um pouco mais atrás. Vai tocando bola ali o time do Osvaldo. A bola ficando mais uma vez pela metade de campo. Lançamento em profundidade aqui pela esquerda. Vai chegando por ali. Tentando o Denilson. Sapateu para lá, para cá. Tentou a jogada. Insistiu. Aparece a zaga. Faz um corte pelo time do Safadão. Lançamento para ele. A bola vai ficando por ali com o Falcão. Em profundidade. Rapidamente soltando a bola lá pelo Fernandinho. Lá pelo lado esquerdo. Ele desce. Fernandinho com ela. Tentou limpar a jogada. Insistiu ainda. Fernandinho aparece a zaga. Faz um corte ali pelo time do Osvaldo. Saindo com um pouco de dificuldade. Mas consegue. Fala pelo setor direito. Quem chega por ali dominando o balão de couro. É o Gabriel. Tentando a jogada para a Tirolipa. Vem na antecipação a zaga. Faz o corte. E recolhe o balão de couro ali para o goleiro Douglas. Tirolipa como atacante não está dando certo não. Está dando não. Está não. Ele não está. Eles não estão organizando. A gente percebe. Por mais seja brincadeira. Eles estão jogando mesmo. Porque eles sabem. E se você ver. O time chega no ataque. Mas não tem uma finalização. Tirolipa brinca. Perde a bola. O Osvaldo tem que ir mais para cima. E aí tem muita fera. Se você analisar bem. Tem o Yarley campeão do mundo. Tem o Falcão que joga muito. Inclusive futebol de campo. Falcão que tentou a carreira no campo. Pelo São Paulo. É um nível muito alto. Não é Denise. Não é brincadeira. Então tem grandes jogadores. O Dudu Cearense. Em plena atividade. Agora é falta. É o Pio. É o Pio. Olha o foguete. Direto para o gol. A bola. Palma o goleiro. Bate na trave. E volta Douglas. Não. Não era o Pio ainda não. Não era o Pio não. Que pancada hein. Que pancada ali. Direto para o gol. Quase. 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 O time do Osvaldo fazia o primeiro gol. Aqui no estádio. Castelão. Aqui na Arena Castelão. Olha na tela para você Wesley. Eu não sei se você observou. Mas eu acho que o Wesley está um pouco cansado. Está cansado. Mas eu estou achando ele mais magro do que a outra edição. Acho que são os shows de madrugada. Todos os dias. Está cansando bem. O nosso querido aí. O Wesley Safadão. O foguete ali que mandou. Foi o Bechara. Foi o Bechara. Bechara é bom de falta. Bechara é bom de falta. Bechara é bom de falta. Bechara. Pio. Eles têm uma bomba aí nas pernas. Eu acho o seguinte. Você acha que está errado aí a situação. Porque. Gente. O Tirulipa está sozinho. Mete no Tirulipa. Que ele gosta. Mete nele. Pode meter. Que ele gosta. Lá vem o time do Oswaldo. Até agora aparecendo. Fazendo graças ao Pio. Cruzamento na boca do gol. Dentro do Tirulipa. A bola passa pela linha de fundo. É tiro de retorno. Não está dando como centroavante não o Tirulipa. Está não. Está não. Deixa. Se bem que o Oswaldo não é centroavante. Mas o Tirulipa aí. O Oswaldo tem que ir mais para cima. Não pode deixar. Olha o Pio. Essa é a boa. Olha o presente que o Pio dá para o Tirulipa. Onde ele foi disputar a bola? Com o Michel Guerreiro. Né? Aí fica um pouco mais difícil. O Tirulipa está usando aquele cabelo estilo samurai também. Parecendo um samurai. Ele gosta de fazer estilo. Gosta. Vamos lá Wesley. Está aí com a camisa 10. Wesley Safadão. Ele bateu errado. Chega a pinga. E entra as pernas do Safadão. O que é? O pinga. O pinga. O que é isso pinga. Pinga. Lançamento agora para o Pio. Batendo ao costado. Lá vai Bechara com ela dominada. Insiste agora pelo time do Wesley. Pelo time do Oswaldo. Na boca do gol. Chega o Michel. Fazendo um corte pelo time ali do Safadão. Bola aqui pelo setor direito. A bola vem descendo ali. Dominando o balão de couro. O jogador Camarinho espirra. A bola agora sobrando onde está colocado o Safadão. Desce aqui pela direita. Preparar cruzamento. Olha posicionamento ali. Ainda Safadão com ela. A bola fica ali com o Falcão. Tabelou na boca do gol. Sobrou com o Safadão. Insiste. Para lá. Para cá. Chega a zaga. Tirando a bola da zona de perigo. Ficando aí com o Pinga. Tomina o balão de couro. O jogador Pinga. A bola sobra. Chega a Bechara. Afasta. Tirando a zona. Tirando da zona de perigo. Tem um gandulo aí chegando em formação. Lá vem o time. O time do Safadão. Lá pela esquerda. Chegando por ali. O jogador que é o Gabriel. Tentando na boca do gol. Vai para cá. Defendeu o goleiro. Chega a zaga. Manda pela linha de fundo. Talvez o lance mais perigoso até agora, Denise. O lance mais perigoso até agora no jogo da amizade. O lance que finalizou. A gente diz assim, né? O mais perigoso. Essa finalização. Foi uma finalização. Ele conseguiu, né? Eles conseguiram chegar até o ataque. Como dizia aí no... O Rodriguinho. Vamos a cobrança. Cobrança do tiro esquinado por ali. Na boca do gol. Chegou por ali batendo. Cabiciando forte. Quase. Quase. O Fernandinho também abre o placar ali. Ô, Kleber Fernandes. E o jogo para você até agora, hein, Kleber? É, o jogo tá bom, né? O jogo festivo. Ninguém quer correr tanto pra se poupar. Mas lembrando que daqui a pouco entra mais 20 jogadores aí. Então vamos correr, né, Gal? Vamos correr porque daqui a pouco entra mais um bocado aí o monte, né? Como seria o Come Farinha narrando o jogo, hein? Como seria o Come Farinha narrando o jogo? Vamos lá. E atenção, Brasil. Lá se vem o time do Amigos do Wesley. No meio de campo trabalhando a bola. Tabela bonita aí com o jogador Gabriel, o ex-Flamengo. Aliás, Flamengo ainda. Tá em atividade o Gabriel. Trabalha a bola o time do Wesley. 0x0, placado, primeiro tempo. Atenção, Brasil. Bola enfiada. Tira a zaga de Osvaldo. O time do Osvaldo. Recua com o Pinga. Olha só a largura do Pinga. Boa o lance. Atenção, lance perigoso. Atenção de cabeça. Botou o olho. O Wesley. Quase, quase. Meu Deus do céu. Marrasal, meu legal. Continua, Brasil. Continua, continua. Vai, continua, Farinha. Pode ser que saia o gol. Pois é. Quem sabe eu dei sorte ano passado, né, pro Wesley. Vamos ver se vou dar sorte de novo, legada. Trabalha na lateral direita o time do Amigos do Osvaldo. Osvaldo, jogador do Fluminense que pediu férias. Jogador Osvaldo que pediu férias antecipadas do time do Fluminense para poder jogar esse jogão de bola aqui no Castelão. Trabalha a bola o time do Osvaldo ali no meio de campo. Recua a bola. Aí, olha aí, Lúcio Bala. Que gracinha, Lúcio Bala. O que é que é isso, garoto do Pinga? O Pinga parece um pote. Trabalha aí, Osvaldo. Corre. Vai, Osvaldo, recebe a bola. Tabela bonita, Osvaldo, no meio do campo. Pô, atenção Brasil, lindo lance. Osvaldo enfiou a bola. É. Ô, Osvaldo. O que é que eu vou dizer lá em casa? Não faça isso, não. Não me mate de vergonha, Tony Nunes. Olha, domingo reúna a família em um encontro de fé e oração na Santa Missa com o padre Reginaldo Manzotti, às sete da manhã, aqui na nossa TV Diária. Olha o time do Osvaldo aí com o Pinga. Pinga batendo na metade de campo, saindo jogando ali com o jogador Bechara. Bechara tem o domínio da bola. Olha para um lado, para o outro. Vai trabalhando ali pela intermediária. Aparecendo lá pela direita, pedindo a bola. Se posicionando por ali, procurando o jogador que é o tiro lipa. Ah, eu estou prestando atenção numa coisa agora. Não foi uma bola ainda boa para o tiro lipa, assim, aquela que ele mata no peito, o domínio. Ele está perdendo. Ele não consegue pegar uma bola, né? Ele está perdendo o lance ali na frente. Já tiveram oportunidades, tem umas três oportunidades. A última aqui com o Pio, com o chute forte. E ele está perdendo esse capricho aí para meter a bola para o gol. Lá vai o Bechara, hein? Na boca, tá aí, tiro lipa. Sozinho, limpou com a esquerda, bateu. Explode na trave a bola do tiro lipa. Explode na trave, quase, quase. E lá vai o time, o time do safaldão. Esse aí é o Falcão. Falcão tem todo o domínio de bola, tentando a passagem. Chega ali, corta bem ali o jogador que é o Bechara. A Bechara ainda sabe tudo de bola. Olha o tiro lipa. Aí o replay, o tiro lipa. Aí no replay, ó. Olha aí. O tiro lipa com a esquerda. Quase, quase. É se organizado um pouquinho a concentração. Não dá pra levar sério o tiro lipa. Não dá pra levar sério. Mas se tivesse um pouco de concentração, ele teria feito esse gol. Teria feito. Lavar o Pinga. Pinga virando o jogo aqui da esquerda lá pelo setor direito. Quem domina por ali é o Pio, vem trabalhando. Deixando a bola onde está colocado o jogador. É Pinga novamente com ela. Pinga faz o domínio de bola, entregando para Lúcio Barna pela metade de campo. Insista ali na bonca da área. Chegaram agora a zaga. Faça pelo time do Safadão. Mas na frente, Falcão pedindo bola. Ele pede, ganha, desloca, recebe, vai embora. Ultrapassa ali aqui do vídeo campo. Deixando um pouco mais na frente. Onde está colocado ali o Michel. Dominou o Falcão com a esquerda. Pediu. Lá na ponta. Chegando ali o time do Safadão. Livre. Safadão estava conversando. Lá na frente não viu nada. O que é que o Safadão... Foi que houve ali com o Safadão, hein? Ô, 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 Natália! Oi, Tony. Olha, o time do Osvaldo tem aqui duas armas secretas. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Gabriel Diniz e Orrani. Já se prepararam? Já estão aquecendo? Estou preparadíssimo, aquecido para fazer vários gols aí desse jogaço. Olha, tem que fazer gol, né? Não saiu ainda nada. Tem. Vamos fazer um gol, a gente está preparado, né? Vamos aqui focado na temporada aí, nesse jogo bacana. E tudo pela alegria e pela solidariedade, para ajudar a galera. Cuidaram da dieta? Cuidamos, claro. Eu e o GD aqui, a gente se concentrou antes. Só fruta, né, GD? Fruta, água, líquido, muito líquido, para poder correr. Mas brincando, não fiz dieta nenhuma, não. A gente come mesmo, mas no vestiário ali, a gente... Eu falo camarim já, porque de costume, mas... No vestiário a gente come de tudo lá. Comer o quê? Tem chocolate, tem pãozinho, sanduíche. Sanduíchezinho, não sei o quê. Essas barrinhas de série com gosto de nada. Panelada, buchada. Panelada, buchada. Não, infelizmente, não. Ah, mas depois vai ter? É, depois tem. Tem um after aí com panelada, buchada, de tudo aí. Vai até de manhã? Vai até de manhã, vai até de manhã. Arrisca o palpite para o jogo de hoje? Eu acho que eu vou com o Leo. 2x0 para o time do Oswaldo, para nós. Você e o Hang? Eu acho que vão ter mais gols, né? A galera gosta de gols. Acho que vai ser uns 4x3 para a gente, cara. Será que eles vão acertar o placar? Quem é que vai acertar aí? Será que um deles acerta? Com você, Tony. Olha, Tony, tem fãs entrando aí em campo. Mas o Safadão falou com uma. As fãs estão alvoroçadas. E a Natália que está mais próxima. E agora tem um jogador ali. O jogo está paralisado. Tem um jogador, o Oswaldo. O Oswaldo. Está trocando a chuteira. Algum problema com o Oswaldo. E ele está ali, né? Arrumando a chuteira. Arrumando o meião. João Inácio Show. Seu... João Inácio Show. E você não pode perder o duelo. Domingo, meio-dia. No João Inácio Show. Aqui na sua TV diária. Uma TV do Nordeste. Ô... 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 Tá bom. Obrigado, Tony Nunes. Você é demais, garoto. Lá se vem trabalhando a bola. O time do Oswaldo. Zero a zero. O placar até agora. Vixe, pinga. Aí também a covardia. O pingo. O pinga. Com essa agilidade toda. Com a bola dessa. O tiro lipa aí. Já está com meio palmo de língua. Pro lado de fora. Ele que perdeu um gol agora há pouco. Um gol de Trivela. De três dedos. Mas lá vem aí o Wesley Safadão. Vai, Wesley. Vai. Vai, Wesley. Trabalha a bola. Vai, meu filho. Trabalha a bola. Sostou para o Gabriel. Lá vem o Wesley na lateral direita agora. Vai, Wesley. Vai, Wesley. Vai, avança. Vai, encalca o Wesley. Vim da bola o Wesley. Atenção de calcanhar. Olha só, o Falcão. Soltou na direita. Na esquerda. Chuta. De longe pra fora. Diz que tem um gandula aí. Que tem 40 centímetros só. Que história é essa que me passaram aqui? Tu vê aí, Natália? Depois pra mim. Aí na tela pra você o tiro lipa. A tela cheinha pra você. Zero a zero. Aí o tiro lipa pra você. Aí na tela aparecendo agora. Que na verdade, sabe, Tony? É o seguinte. Como esse jogo é de artistas, estranhos da música. Olha o gol aí, Lu. Olha aí, olha aí, ó. Pênalti. Vamos lá. Eu tava olhando aqui procurando. Pênalti. Ela marcou pênalti. Era um pinga ali, não. Era um tiro lipa. Tá o replay, você vê. Falta, falta. Pênalti. Tá certo. Mas tem que ver se foi fora da área, né? Não, foi dentro da área. Bem, pode... A falta começou fora da área. Fora da área. E ele caiu dentro da área. Isso aí foi fora da área. É mais a juíza, né? Jogo certinho. Sou eu, negada. Não mexa nem pra lá nem pra cá. Olha, Tony Nunes, o que você achou? Foi fora ou foi dentro? Dentro. Foi dentro. Foi dentro. Foi, foi. Pênalti. Hein, Denise? Eu acho que foi fora e ele caiu dentro da área. Quem vai bater é o... É o... O tiro lipa. Tiro lipa. Tiro lipa. Show. Vai bater o pênalti. Vai lá, vai lá, farinha. Vixi. Parece até aquele Giodai dos filmes de criança. Atenção correu. Tiro lipa cobrou. Afora. Perdeu. Que, 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 que é isso? Tiro lipa. Tenha vergonha. Perdeu. Ele brigou pra cobrar o pênalti. E ainda perde. Ai, meu Deus do céu. Eu vou te falar um negócio. A turma do Oslo deve dar uma... 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 Chulepada no tiro. Olha o replay aí, ó. Olha o jeito, ó. É aquela concentração. É isso que eu volto a falar. Tiro, se conceda um pouco mais. Que essa bola entra. Olha, gente. Jesus, menino. É nessa segunda-feira, às quatro... Às quatro e trinta da tarde. Às dezesseis e trinta. Estreia uma nova série na TV Diário. Jesus, menino. Todos os detalhes da infância de Jesus. Em cinco episódios. Pra você e toda a sua família. TV Diário. A TV do Nordeste. Nesse momento, Wesley Safadão saindo. Ô, ô... Me confirma pra mim, hein, Natália. Quem é que entrou no lugar do Safadão, hein? Dá só um... Um toque aí pra mim. Lá vai o time do Oswaldo. Zero a zero. Até agora, primeiro tempo. Aqui no estádio Castelão. Aqui na Arena Castelão e Fortaleza. Você acompanhando ao vivo pela TV Diário. Fala, Natália. O Bruno. O Bruno. Bruno do Sorriso Maroto. Com a camisa 18. Vamos lá. Tá com a bola. Quem domina por ali. Saindo, jogando por ali. O jogador que é Denilson. Tenta jogar lá pelo setor direito. Fechara tá um pouco mais atrás. Pedindo a bola pra ele. Ele tem o domínio de bola. Vira o jogo aqui pro Pinga. Pinga tem o domínio de bola. Domina bem na esquerda. Quem sabe, sabe. Tentando, enfiando a bola aqui pela esquerda. Ainda o time do Oswaldo. Faz uma graça por ali. Insiste. Tentando o Marinho. Novamente pra Pinga. Cruzamento na boca do gol. Chega por ali. O goleiro Douglas faz a defesa pelo time do Safadão. O Bruno também tá gordinho, viu? O Bruninho aí também tá... Os pesos pesados. O Bruno é um buchão medão em camisa 18. Lá vem descendo o time do Safadão. A bola pro Bruno. Passa por todo mundo. Vai sobrar aqui com o Pinga. Eu tava olhando aqui o Pinga, apesar de... Deixa eu passar esse lance aí. A bola sobra. Tentando por ali. A bola sobrando com o Bruno. Sozinho. Bateu. Olha o gol. Olha o gol. A bola passa pela linha de fundo. Mas quase, quase o primeiro gol. Agora seria contra, hein? Quase, quase o primeiro gol. Que coisa, Denise. Um vacilo aí do Bruno, que chegou logo, Bruno. E já ia fazendo contra aqui pra equipe. E ele queria colocar pra fora, né? E aí... O jogador Gabriel. Lançamento pelo alto. A bola sobe, insiste. Tentando por ali. Opa! Uma bicicleta. Tentou. O goleiro insiste. Afastando a bola da zona de perigo. Ali em cima do Falcão. Vai embora o time do Oswaldo. Descendo agora rapidamente pela metade de campo. Baixar um pouco mais atrás. Pedindo bola. Lançamento ali pro jogador que é Denilson. Em profundidade pra Tiruripa. Pela direita. Invadiu a área. Fez uma graça. Girou. Tentou. Chegou a zaga. Faz um corte. A bola sobra com o Fernandinho. Ele deixa ali onde está colocado o Rony. Rony pra Fernandinho. Vai saindo tocando na bola. Empurrando pela metade de campo. Chegando por ali. Fazendo o domínio. Aqui pelo setor direito. Quem domina a bola inteirinho pra você. O Gabriel. Pouco mais atrás pra Dudu Cearense. Esse é Dudu Cearense. Jogador do Botafogo do Rio de Janeiro. Vai jogando um pouco mais na frente. Buscando. Toca a bola. A bola novamente para Dudu. Vai tentando o domínio. Tentando tocar a bola. A bola subiu. Escapuliu. Vai sobrando aqui com o Pinga. Aqui pelo setor esquerdo. Não deixa a bola sair. O Pinga pesar de barrigudo. Viu o Kleber? Está jogando. Ele está jogando bem. Quem sabe, sabe. Não é, Denise? Além do Pinga, o Lúcio Bala também. Olha aí. Olha a bandeira aí. Falcão. Falcão. Olha aí. Caramba. Inclusive só uma correçãozinha. Quem chutou aquela bola foi o Bruno. O Bruno. O Bruno quase fazia um gol sem querer. Sem querer. O Bruno está com uma pancinha ali. O Pinga está bem gordinho, né? Lá vai o Yarley aí na sua tela. Yarley campeão do mundo pelo Internacional. Toca na bola. Aí o time do Aswaldo em profundidade. Um pouco mais atrás. Bola com o Aswaldo. Limpou. Caprichou. Bateu a bola. Bate na zaga. Vai sobrando lá com o Tirulipa. Chega primeiro para fazer o corte. Ali o time do Safadão buscando a bola lá pelo setor esquerdo. Ali com o jogador que é Rodriguinho. Busca a bola. A bola vai sobrando agora para o Fernandinho. Isso aí é Fernandinho trabalhando a bola pelo time do Safadão. Zero a zero aqui no Castelão. Um pouco mais atrás para o Dudu Cearense. Em profundidade empurrando a bola para o Gabriel. Embora para o câmbio de ataque. Trabalhando pelo time do Safadão. Empurrando a bola por ali. Deixando ainda com o Gabriel. Buscando a bola sobrando. Agora com o Rodriguinho na boca do gol. Saindo ali o goleiro Jonathan. Observa. Faz a defesa ali pelo time do Aswaldo. Aí, aí, aí. Meu jogador preferido é esse aí. O Pinga. O Pinga é meu jogador preferido. Ele e o Jardel. O Jardel está legal. Igual a mim. Olha aí, ó. Olha aí. Tu viu aí? Tu viu aí? Está bom. Ei, essa transmissão está... Legal, né? Ai, 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 ai. Neste sábado, duas e meia da tarde. Tem o show do Tony Nunes ao vivo na nossa TV Diário. E, claro, a gente vai fazer o sorteio da camisa do Safadão. A camisa do Wesley Safadão. Para você participar é muito fácil. Você pode entrar agora. Arroba TV Diário. É muito fácil entrar aí. Arroba TV Diário. Só entrar. E entrar com a hashtag Eu Quero. Só entrar com a hashtag Eu Quero. É muito fácil. Entra aí. Arroba TV Diário. E a hashtag Eu Quero. Você vai concorrer a camisa autografada por Wesley Safadão. Está aí na tela para você. No Instagram. Para você entrar nas redes sociais. É muito fácil. E o sorteio vai ser sábado. Lá no meu programa de televisão. Duas e meia da tarde. Ao vivo para todo o Brasil. Show do Tony Nunes. Olha a bola mais uma vez aí com o time do Safadão. A gente lembra que o Wesley. Cansou. Pediu substituição. Está no banco. A bola ali com o Bruno. Olha o Bruno do Sorriso Maroto. A bola sobrando aqui pela direita. Tem um domínio de bola por ali. O jogador Pio insistiu. Batendo por ali. Ali pelo time. O Juninho ali pelo time do Safadão. Chegando. Afastando ali Bechara. Empurrando a bola para o Oswaldo. Lá vai ele. Dispara. Partiu aqui pela esquerda. Lançamento para ele. Insistiu. A bola vai sobrando lá. Já não dá mais nada. Ô Natália. Cadê o Safadão? Você está com ele aí, Natália? Tony, estou sim com o Safadão. Então, cansou? Passei. Eu pensei que eu ia aguentar 10 minutos. Eu perguntei com 15. Está com quanto tempo? 15 já? Passei. Aí fui até os 20, eu acho. Não sei quanto tempo eu saí, mas já estava bem cansado já. Mas volto no segundo tempo? Volto. Vou tentar voltar sim. As pernas estão doídas aqui. Vou tentar voltar. Mas aí você vem numa preparação grande, né? Malhando com o personal trainer. Dieta balanceada. A dieta a gente está tentando controlar, treinando, mas estou exercício fixo muito pouco, né? Assim, eu sou bastante também nos shows. Acho que é mais o cansaço. Mês de dezembro também é bem puxado, show praticamente todos os dias. Então, isso também dificulta e um campo desse tamanho aí não tem quem aguente não. Só os profissionais mesmo. Agora o público está esperando o seu gol. Vai ter que sair aí. Vou torcer. Fica na torcida aí, galera. Vai sair do segundo tempo? Se Deus quiser. Eu quero fazer muito. Obrigada, Wesley. Tony? Muito bem. Logo ali atrás do Wesley, não sei se você observou, Denise, olha o gol que o Falcão perdeu aí, olha o gol. Aí no replay, o gol que enquanto a Natália conversava com o Wesley. Eu não sei se você percebeu ali, botou a presença do artilheiro, o maior artilheiro do Ceará, né? O Sérgio Alves. Estava ali atrás. Logo ali atrás. Sérgio Alves hoje que é técnico do Tiradentes. Ah, é? É. Está aí o Sérgio Alves. Está aí. Sérgio Alves, que é técnico do Tiradentes, com o Valdir Papel lá no ataque do Tiradentes. Está reformulando o Tigre da PM para o Campeonato Cearense. Muito bem. Vamos voltar lá no campo com a Natália Queiroz. Ela está com o Terry Figueira, que é ator. Ô, Natália! Exatamente, Tony. Mais um que vai entrar aí no segundo tempo. Será que vai sair um gol, hein? Cara, eu espero que sim, né? O Branquinho está jogando, está bem compacto. Muita movimentação no meio-campo. Eu espero que a gente possa entrar e melhorar um pouco a qualidade desse meio-campo e sair com a vitória. O pai falou bem, entende de futebol? Mais ou menos. A gente brinca, né? A gente brinca, a gente brinca. Não, a gente é... Todo mundo que está aqui é um apaixonado por futebol. A gente, nas horas vagas, a gente também... Eu, lá no Rio, a gente tem o nosso futebol dos atores, onde a gente brinca já. Disputamos até a Copa do Mundo na Rússia, enfim. Faça um rachazinho uma vez por semana. Agora não. Eu tenho tempo que eu não jogo por conta de gêmeas. Eu tive gêmeas, entendeu? Então eu não consigo fazer mais nada, na verdade. Mas já, já a gente vai voltar a jogar. Vou voltar para o meu racha, que é toda segunda-feira no Rio. Aí, para o jogo. 2x0, branquinho. O time do Wesley, safadão. Wesley na meia. Obrigada, Thierry. Tony. Valeu. Olha o time do Oswaldo. Quase, quase abriu o placar. Bola sobranta. Bola passa pela linha de lado. Batida ali. O time do Oswaldo quase, quase chegando, marcando ali. Tentando ali o Marinho. A bola sai pela esquerda. É, é, é... Escanteio, né? Escanteio. Tira o lipo ali para a cobrança, hein, Denise? Será que ele vai fazer uma cobrança bacana de escanteio? Olha. Já fez ali. Aí, ó. Já. A bola fica ali com o jogador. Insiste por ali, tentando pinga. A bola vai sobrando. Quem tentava por ali era o Marinho. O Marinho vai descendo, dominando a bola pelo time do Oswaldo. Pelo time do Safadão. Bola na metade de campo. Vem trabalhando o balão de couro ali pelo time do Safadão. O jogador, Rony. A bola sobrando. Insiste por ali. Buscando. Sai primeiro o jogador goleiro, Jonathan, para fazer a defesa pelo time do Oswaldo. Olha aí o replay. Duas boas oportunidades ali o Oswaldo teve de marcar agora com o Marinho. Primeiro o Oswaldo e agora com o Marinho de abrir o placar aqui no Castelão. Come farinha. Vamos lá, farinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Inclusive, eu acho que esse time do Oswaldo... Sou eu, negado. Não mexa nem pra lá e pra cá. Eu acho que o time do Oswaldo tá fazendo a tática pedreiro. É atacar em massa e manter a defesa bem concreta. Lá se vê o time do Oswaldo. Perdeu já. Saiu e marcou falta para o time do Wesley Safadão, que já cansou. Já tá com meio palmo de ligue pro lado de fora. Daqui a pouco ele volta, negado. Não sai daí, não. Daqui a pouco ele volta. Lá vem descendo a equipe do time do Oswaldo na lateral direita. Não vai, meu filho. Na massa, vai, encalca. Vai, encalca, meu filho. Vai, encalca. É com o jogo atrás com o Marinho, que joga no Flamengo, ganhando o que vem. Tudo indica que o Marinho vai pro Flamengo. Tudo indica, negado. Ninguém sabe. Tão acertando ainda as partes salariais. Lá se vê o time do Oswaldo. O time do Oswaldo na lateral esquerda. Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá. Puxou pra um lado, puxou pro outro. Soltou. No meio de campo. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Ataca, meu filho. Vai, vamos tirar esse placar do zero a zero. Ataca o time do Oswaldo. Pegou na canela do Marinho. Toma a bola o time do Wesley Safadão. Pinga lá, pinga lá, pinga aqui, pinga lá. Toma a bola a equipe do... O time do Oswaldo. Tabela bonita. Tira a zaga da equipe do Wesley Safadão. Amigos do Wesley. Contra-ataque perigoso. Agora vem Gabriel do Flamengo. No contra-ataque ele é rápido e ligeiro. É um gafanhoto. É um gafanhoto. Gabriel vai. Trabalhando meio de campo. Agora sim, quem sabe, tem quatro contra cinco. Vai, vai aí o time número sete da equipe do Wesley Safadão. Que é o jogador... É... Quem é o Ia... É o Ia... Fernandinho. 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 É em São Paulo, ex-Flamengo, ex-Florroviário. Trabalha a equipe do Oswaldo. Do Wesley Safadão. Chutou de longe. Passa a raspão da trave. Rola. Amarra. O Matone Nunes. Diário no cinema. Um clássico do cinema. Vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro. Mediterrâneo. Vai invadir seu sábado no programa Diário no Cinema. Às 11h15 da noite. Aqui na tela da sua TV Diário. A Gigante do Nordeste. Ai, tô... Zero a zero. Eu tô muito fatiado, né? Foi da música. Porque zero a zero, sabe? Não era isso que eu queria. Eu queria muitas bolas. Muitas bolas na rede. O jogo só é legal, né? Denis, com gols. Né? Fica melhor. Mas lá vem o Pinga. Vai, Tony. Lá vem o Pinga. Pinga tá no domínio de bola. Pinga que jogou muito. Jogou muito a bola do Pinga, né? Batendo bola na metade de campo. A bola sobrana na... Olha isso. Que é isso? Que é isso? Que é isso, Daniel? Esse meio campo, tanto da equipe do Oswaldo, como do Safadão, o Tony, vai ter que dar uma melhorada nesse segundo tempo. Porque se continuar assim, vai continuar no zero a zero. Que mungango foi esse, hein? É, eles ficam batendo a bola, cá pra lá, quando chega pra fazer o gol, finalizar, vamos lá ir na lateral. Vê se fazem pelo menos um cruzamento bonitinho pra eles não conseguem concluir a jogada. A Val Rodriguinho chegando, o Beixara afastando ali pelo time do Oswaldo, já em profundidade, tocando na frente, o time do Oswaldo vai embora por ali, o Marinho. Buscando jogada lá pelo setor direito, o Marinho tem ela dominada. Um pouco mais atrás, Beixara pendendo bola, lançamento pra ele. Bateu o costado, sobrou novamente o Marinho, trabalhando ali na entrada da área. Recuando a bola, deixando um pouco mais atrás, quando está colocado o Denilson. Faz o giro, faz a volta, encara a marcação, puxa pro lado, falta, hein? A falta aconteceu, tá marcada a falta. Foi o Falcão em cima do Camisa 19. Pio. O Pio. Pio Camisa 19. Pio que por enquanto ainda está sem clube. O Pio jogou no Fortaleza, nesses últimos anos, na Série C. O Fortaleza não conquistou, conquistou, o objetivo principal do clube. E aí a gente aguarda pra saber pra onde o Pio vai em 2017. Se continua ou se sai do PC, ninguém sabe ainda o destino do Atlético. Isso aí é o Pio. É bom de bola parada, hein? Pio é bom de bola de salto, com foguete ali. O Pio é no foguete, é uma boa. Olha o Pio. Olha aí. Disparou! Segura o goleiro ali, bem colocado. Também bem que você falou, ele bateu em cima. O Pio, camisa 19, bem que você falou, viu? O Pio é um foguete que dispara ali, né, Denise? É a característica dele, o Tony. A característica do Pio é essa bola parada e um dos gols do Fortaleza na final saiu dos pés dele um pouco mais próximo da área, mas nesse estilo de falta. Olha o time do Safadão lá pelo setor esquerdo trabalhando a bola. Marinho um pouco mais atrás pedindo a bola. Insiste por ali, ainda o time do Safadão pedindo ali o Bruno, tocando a bola, buscando para um lado, para o outro. Está pesado aí, viu, bicho? Aí está pesado. A bola sobra ainda lá pelo lado esquerdo ali com o Lúcio. É a jogada de bola, a bola vai sobrando aqui, ainda com o time do Safadão. Descendo ali com o Rony, buscando a bola aqui pelo setor direito. A bola sobra com o Fernandinho. Lá vem o Fernandinho trabalhando, deixando a bola para Juninho, Juninho, Fernandinho, Fernandinho com ela. batendo agora para a Falcão. A bola sobrando para Juninho, trabalha bem, ficando ali com o Michel. Insiste, trabalhando pela entrada da área pelo time do Safadão, 0x0. É o placar aqui na Arena Castelão, aqui em Fortaleza. Amigos do Oswaldo, amigos do Safadão, este jogo entre amigos e a transmissão aqui da sua TV Diário, a gigante do Nordeste. Aí na tela para você, o jogador Nogueira do time, o jogador Wallace, o jogador Wallace do time do Safadão. Bola ali novamente, movimentação de bola, ali com o time do Oswaldo, o time do Oswaldo é o time de azul e o time do Safadão. É o branquinho, como falou o Thierry. Bola pela metade de campo, vai embora trabalhando o time do Safadão. Buscando na entrada da área, subindo a zaga, fazendo o corte pelo time do Oswaldo, trabalha bem. Vai embora Pio, trabalhando com ela pelo time do Oswaldo. Bola, abertura de bola lá pelo setor direito. Já fugiu o tiro lipo aqui pela esquerda. Lá vem descendo, lá vem buscando por ali o Pio. A bola vai sobrando agora com a Bechara, tem o Oswaldo. Oswaldo é quem domina a bola, limpou. Bola vai sobrando, clareou com a esquerda, bateu! A bola passa pela linha de fundo. Passou uma pancada ali, viu? E ajeitou a bola ali o Oswaldo, limpou, deu uma clareada ali, e vou te falar um negócio, viu? A bola passou ali com o Fred, que deu uma lapada. Se passa, vai embora. Pela minha anotação, Fred, camisa 15. Vem descendo novamente o time do Oswaldo, buscando oportunidade. de novo ali o Fred perdeu. De novo. Ficou irritado com ele ali. Ele mesmo ficou irritado com ele. 0 a 0 aqui no Castelão. Bora lá, bora lá. Um replay pra você, ó. Novamente o Fred irritando na bola, com a esquerda, batendo, buscando o gol. A bola passa pela linha de fundo. É tiro de retorno para o time do Safadão, 0 a 0 aqui no Castelão. Olha o time do Safadão. Lá pela esquerda faz a graça, insiste por ali buscando o jogador camisa 20. É o Pedro, pelo time do... O Romarinho, aliás. O Romarinho. O Romarinho entrou aí, viu? Pela minha anotação, o Romarinho entrou. O Romarinho que estava no Juventude e está sem clube. E olha a informação corrigindo aqui, Tony. O site oficial do Fortaleza ainda não publicou, mas nas redes sociais do clube já tem a informação da renovação do Pio para o Fortaleza Esporte Clube nessa temporada 2017. Já renovou. Vamos lá, vamos lá, come farinha, vamos lá, come farinha. Olha o gol, olha o gol. Vamos lá, come farinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, ótima contratação, ótima renovação do Fortaleza. Pio foi até um pouco injustiçado, né? Foi colocado na reta final da Série C quando já era tarde demais. Mas você viu aí o lance quase que o time do Oswaldo tira o dedo, hein, Tony? O que é isso? Pelo amor de Deus. Mas lá se vem, lá se vem o time do Oswaldo aí o tiro limpa tá zerado ainda o tiro limpa, né? Dónde que o tiro limpa faça um golzinho ou então o time ou então o Wesley, mas até agora nada. Aí lá vem o time do Oswaldo atacando, atacando, aliás, o time do Wesley atacando, toma a bola a equipe do Oswaldo na lateral direita, lá vem o contra-ataque agora para o time do Oswaldo. O chute foi do Marinho, passou raspando. Vem cá, esse, o Júnior Pipoca entrou agora também, né? O Júnior Pipoca tá no time do Oswaldo. Ah, agora... Rapaz, é numa velocidade eu conheci pelo bucho. Agora, agora arrumaram um bucho pra nós. Lá viu pinga! Agora arrumaram um bucho pra nós, viu? Agora arrumaram um bucho. Te vira, Tony Nunes. Vamos nós! Olha a bola lá pelo setor esquerdo, domínio de bola ali com o time do Safadão. Vem embora pro campo de ataque essa aí, quem domina é o Marinho. Vem embora trabalhando ali o time do Safadão. Aí é o Gabriel buscando bola pela esquerda. Me socorre aí, quem é esse que entrou agora também? O Pipoca, né? É o Júnior Pipoca. Aí é o Fernandinho. Fernandinho tem o domínio de bola. O Pipoca tá pedindo, arrisca, bate pra um gol, bate pra fora. Eu não sei mais nem quem é time do Oswaldo, time do Wesley. Eu já errei três vezes aqui quem é quem. O negócio tá esculambado. Saiu, esse aí é o Pinga. Vou te falar um negócio. O negócio tá complicado. O interessante de jogo de amizade... O Pinga tá em campo ainda. Tá. O interessante de jogo de amizade é essa confraternização onde todo mundo joga. Lá se vem o Tirulipa. Atenção, Brasil. Tirulipa puxou pra cá, puxou pra lá. Vai, Tiru. Deixa ele frescar, Tiru. Joga sério, Fernanda Gaita. Ele puxou pro meu, tocou no meio. Foi errado. Tocou errado, Tirulipa. Você, como jogador, é um ótimo humorista, Tirulipa. Não adianta chorar. Não adianta fazer carinha, bem sim. Você perdeu o lance, Tirulipa. Ele queixando o goleiro pra deixar passar o gol. Pra não estar claramente que Tirulipa tá tentando queixar o goleiro pra deixar passar o gol do Tirulipa. Tá vendo o Tirulipa. Tá conferindo o replay. Olha, ele voltou pra lá e pra cá. Aí, Girulipa, pra lá e pra cá. Muito bem. Final de primeiro tempo. Apita o árbitro. A árbitra, né? Apita a árbitro. Final de primeiro tempo. Zero para o time do Oswaldo. Zero para o time do Safadão. Aqui na Arena Castelão, a Natália Queiroz conversando com os craques, conversando com os jogadores, com os cantores, com os convidados. Vamos lá, Natália. Apela pra você o Tirulipa enquanto a Natália vai buscando um posicionamento melhor pra conversar com a turma toda ali. Ao Tirulipa. Neste momento aqui no Castelão. A gente lembra, gente, que esse jogo é o jogo da amizade, o jogo dos amigos, já na quarta edição, entre, enquanto você curte alguns momentos, aqui no Estádio Castelão, é o jogo, a quarta edição do jogo dos amigos, entre o cantor Wesley Safadão e Oswaldo, que hoje joga no time do Fluminense, uma forma de conseguir donativos para instituições de caridade. Vamos lá com a Natália Queiroz. Natália, você tá com quem aí, hein, Natália? Olha só, estou com ele, Tirulipa! O nome do jogo, né? Amigo quase saiu um gol, não foi? Quase, ali no pênalti, eu, na verdade, não quis humilhar, né? O melhor está por vir. O começo, nós temos que deixar a si mesmo, as pessoas esperando, na expectativa. Se eu faço o gol, eu perdi a graça. As pessoas realmente iam embora, porque já tinham visto o meu gol. Então, eu pensei, não vou fazer pra ninguém ir embora. Porque se eu faço, todo mundo comemorar, via-se embora, eu não queria mais ver jogo, né? Então, em nome do jogo e as pessoas da audiência da TV Diário, eu preferi segurar um pouco pra deixar pro segundo tempo, né? Agora eu vi você quando terminou aí o primeiro tempo. Você de queixo com o goleiro. Você de queixo com o goleiro. O que foi? Foi negociar? Ele tá me provocando, né? Ele tá me provocando. E quando um homem me provoca, eu acabo partindo pra cima. Tá rolando alguma coisa entre nós, assim? Dentro de campo. Eu não quero misturar as coisas. Sentimento? Paixão, mas é uma coisa de artista, de jogador. Unissex. Mas, decorrer do tempo aí, a gente vai se acertar. O que eu quero dele é só fazer gol nesse filho do Ego. Vem gol aí no segundo tempo do tiro, Lipa? Vem gol. Não vou dizer quantos, hein? Porque eu não sou, eu não gosto de me gambar, né? Eu não sou um cara gambola. Eu não sou gambola, então aguarde aí alguns gols. Obrigada, Tiro. Obrigada, Natália, por falar com o melhor do jogo. Olha, ele disse que era o melhor do jogo, viu, Tiro Lipa? O que você acha disso, hein? Pô, tá animando o público, né? Acho que teve uma oportunidade ali de fazer o gol, mas acabou estando pra fora. Mas o importante é que o público compareceu, né? E a festa tá linda aí. Acho que o público cearense merece. Olha, o público tá pedindo gol. Vai sair gol no segundo tempo? Não, a gente guardou aí um pouco da energia pro segundo tempo. A moçada que vai entrar aí agora vai dar conta do recado e vai abrir a porteira aí. Arrisca um palpite? Acho que 3x1 pro meu time. Ano que vem, Osvaldo, continua no Fluminense? Ano que vem? Olha, Osvaldo, o Tony Nunes está perguntando se ano que vem você continua no Fluminense. Então, tenho mais um ano de contrato, né? E tem algumas coisas ainda pra resolver, mas pelo caminhar aí eu devo permanecer sempre. Natália, pergunta pra ele se tem algum desejo de voltar depois. Não, para. Se tem algum desejo de retornar ao Ceará. Daqui a pouco a gente volta, tá bom? Denise e Tony. Tá bom, Natália. Um abraço pra você. Você pode, você pode chamar com quem você quiser pra ir, chamar pra bater um papo, tá? De uma forma muito especial. e tem tá aí o MC Gui, ele que sofreu um acidente, foi atropelado, vai arriscando ali um pênalti. Peraí, o MC Gui tem que entrar até machucado pra ver se é um gol o Tony Nunes. Foi lá, entrou o MC Gui, ele foi atropelado, né? Sofreu um atropelamento e vinha jogar e acabou, mas fez o, é igual, fez o seu comercial, né? Não é, Chico Pesão? Foi, foi um, a Dodusca, foi um casal, um casal lá no Rio que atropelou ele, o casal não socorreu o MC Gui. Aliás, o casal parou, mas o próprio MC Gui disse, não pode ir embora, é besteira. Mas não é tão besteira não, foi um negócio muito sério e até chegou a fazer cirurgia como dá pra notar, né? Aí o pessoal treinando, tá ali o Sérgio Aves, o Jardel, a turma toda batendo papo por ali. Olha gente, seu fim de semana é mais animado com o show do Tony Nunes neste sábado às duas e meia da tarde. Tem banda Líbanos relembrando seus maiores sucessos e ainda tem, tá aí a galera, a galera toda acompanhando de perto, aí os seus ídolos, acompanhando aí tudo de pertinho aqui pela nossa TV Diário a TV do Nordeste tudo por elas. Em especial deste sábado você acompanha os melhores momentos da premiação Selo Sebrae. TV Diário a TV do Nordeste. Do campo de jogo vai, Natália. Isso mesmo, Tony. A gente tá aqui com o Bruno do Sorriso Maroto, ele que substituiu o Wesley no primeiro tempo, mas vai continuar aí no segundo. Não, a gente vai, agora, na verdade, todo mundo tem que brincar, que é uma grande brincadeira, né? A gente substituiu o Wesley, daqui a pouquinho o Wesley vai jogar de novo, eu volto, e assim a gente tá fazendo uma grande festa, né? É mais legal a participação da galera, né? A cada lance, a galera vê, parece um jogo sério, De campeonato, que a galera tá vibrando, a participação da galera que veio pra cá é muito importante, um motivo muito mais que solidário, é um motivo muito nobre, eu tô muito feliz poder, através da música, junto com os nossos amigos, da música, do esporte, da TV, poder mobilizar essa galera toda pra vir pra cá curtir. Você acha que a torcida tá mais pelo lado do Wesley ou mais pelo lado do Osvaldo? A galera tá mais pelo lado da festa, na verdade eles querem ver o gol, ainda não saiu, o jogo tá empatado, mas todo lance que tem perto da área, a galera vive, então a galera quer ver gol e no segundo tempo a gente promete fazer no mínimo os dois golzinhos aí. Quem você acha que vai ser o primeiro a acertar o gol? Acho que o Safadão tá conversando agora aqui, a gente tava aqui um pouco antes de acabar o primeiro tempo, a gente tava conversando sobre ele, porque tem que marcar gol, tá faltando chute pro gol e como ele vai voltar agora, acho que ele vem determinado a marcar esse gol aí. Olha, o Tiro Lipa disse que vai sair gol dele. Ah, mas aí, o Tiro Lipa já perdeu o pênalti, não tá podendo falar mais nada, ele já perdeu o pênalti, ele já perdeu o gol caracal, ele já tentou de tudo e não conseguiu, agora eu tô mais no Safadão. Arrisca palpite aí pro jogo? 2 a 0, pra nós. Obrigada, Bruno. Tony, Denise. Muito bem, tá otimista o Bruno aí, fala bem, hein? Quase que ele fez um gol, quando ele entrou substituindo o Wesley Safadão, jogou ali, passando ali pelo tiro de meta, quase fazia o gol. Ô, Denise, eu sei que você é uma boa comentarista, entende de futebol, o Cobre trabalha na equipe esportiva da TV Diário, o nosso departamento de jornalismo com o Roberto Moreira, e você é uma das, uma das boas repórteres que a TV Diário tem. Você já jogou futebol? Arriscaria jogar um pouquinho? Eu já joguei. Já jogou ou não? Não, não arrisco não. Não? Deixa eu ficar quietinha aqui, só observando, só analisando, apreciando o futebol, nunca joguei não, nunca me arrisquei não, acho que não ia dar muito certo, o meu corpinho, eu acho que não tá muito legal não, tá, Tony, pra jogar? Tá, você que pensa. O Kleber, o Kleber jogou no Ferroviário, Santa Cruz, jogou no Icasa, jogou no Venturoso, né, Kleber? Jogou num bocado de time aí, mas você jogou mesmo, foi de Ferroviário ou foi, Kleber? Não, não, eu fui meio que dentro de leite do Fortaleza, do Ceará, né, e hoje tô no Mulambo, né, mas o Bruno, o Bruno fala bem, né, agora é legal o Bruno cantando. É melhor, né? Mas tá solucionando, Bruno, joga muito. Como é o Bruno cantando? Mas tá solucionando, né, Bruno? Joga bem, o Bruno até pesado de, tá gordinho, jogou bem, jogou bem. Tá mais pesado que eu, tá pesado, o Bruno pesado todinho. Tem mais aí, Natália? A Natália tá chamando? Entendi, a Natália tá chamando, tá com alguém, Natália, aí embaixo? Não, não, tá não. Então, você que tá acompanhando aqui pela TV Diário ao vivo, aqui direto da Arena Castelão, aqui em Fortaleza, no Ceará, o jogo da amizade entre os amigos de Wesley Safadão e Osvaldo, que joga hoje no time do Fluminense, o Osvaldo que jogou no Fortaleza, jogou no Ceará, jogou no São Paulo, passou pela seleção brasileira, inclusive atuando com o Neymar, e depois assinou o contrato com o Fluminense, como ele disse, que tem mais uma temporada com o Fluminense, mas de repente, você sabe que é a minha vida de jogador de futebol, aparece uma proposta, ele não fez uma boa campanha esse ano pelo time do Fluminense, né? Não tava sendo bem utilizado pelo técnico, o Levi Cooper, né? Isso, não tava sendo bem utilizado A gente fica até triste, porque pelo talento do Osvaldo, a velocidade que o Osvaldo tem, a qualidade de jogador, lá no Fluminense, ele não tava tendo tanto espaço, né? Nos últimos meses tinha partidas, Tony, que ele não tava nem sendo relacionado, então, alguma coisa ali devia estar acontecendo, boatos, né? Nas redes sociais, surgem muitos boatos, afirmavam que ele poderia estar indo para o futebol do exterior, voltando para o exterior, mas, e como ele falou aqui, ainda tem mais uma temporada no Flusão aí das Laranjeiras, vamos esperar, quem sabe o Osvaldo pode retornar pra cá com o Magno Alves, que deve estar retornando aí para o Alvin Negro de Porangabuçu. E começa uma novela, né, no Magno Alves, todo mundo, mas Magno vai para o Ceará, surgiu um boato hoje que ele iria para o Bahia, né? Hoje estavam conversando, que tinha o interesse do Bahia, ou seja, esse fim de ano vai haver muita fofoca, muita contratação nesse sentido, né, Chico? E o Pezão, como é que fica, Chico Pezão? É, você falou aí, né, os times que o Osvaldo passou, eu sei qual foram os times que o Wesley passou, né, ele não foi time, ele fechou, ele fechou no Paraná, fechou em Recife, fechou na Bahia, vai agora fazer show em Miami, né, o Wesley vai fazer, vai gravar o seu DVD em Miami, inclusive o Wesley está tentando trazer o D.C. Bieber para o DVD dele, será? Isso é um pera de pau! Está de parabéns. Ele disse que conversou com o avô dele, o avô do D.C. Bieber, já conversou tudo isso, você sabe quem é o avô do D.C. Bieber? É o Borba de Paula, conversou com ele já, tudo direitinho. É, ele vai pedir a lua para o Mr. Bieber ir para o show dele. Vamos lá, Natália Queiroz, está lá no campo do jogo, vai conversar agora com o Sérgio Alves, é isso, você está com o Sérgio, Natália? Sérgio Alves pegando aqui bem rapidinho, porque ele já vai ter que entrar, arrisca palpite aí para o jogo. Vamos procurar fazer o gol e fazer com que o time de branco saia vencedor. O que é que está faltando nesse time de branco, no time do Wesley? Não, só finalizar, vamos procurar fazer com que o Wesley fique em condições para marcar o gol. O Tiro Lipa teve a oportunidade no pênalti, despejou e soa. Agora nós vamos trabalhar para que o Wesley venha abrir o placar e que a gente saia vencedor. Muito bem, bom jogo. Obrigado. Tony, Denise. Olha, o Sérgio Alves, Tony, a gente lembra que vai ter agora essa experiência como técnico do Tigre da PM em 2017. Sérgio Alves, um dos ídolos alvineiros, artilheiros do Ceará, e vai ter agora essa experiência de comandar a equipe Tigre da PM, o Tiradentes. Muito bem, tudo pronto? Ô, Natália, você tem ideia das modificações? Wesley voltou. Você tem mais ideia de quem mudou tanto aqui? Pelo menos eu vou pedindo para vocês me ajudarem aqui, porque o que mudou de gente aqui foi uma grandeza, viu? Saiu 50, entrou 50. Como é que é, Natália? Olha, eu tiro o lipo aí na tela para você fazendo uma graça. Tudo pronto? Wesley Safadão encostando por ali. Olha, gente, eu tenho uma camisa para sortear do Wesley Safadão, é muito fácil, vai aparecer na tela para você ficar bem informado e saber como é que você vai fazer para participar e concorrer à camisa autografada do Safadão. Você entra na hashtag Eu Quero, na hashtag Eu Quero, tá? E para entrar é muito fácil, arroba tvdiario.com.br É só você entrar. Tá aí, ó, Instagram, arroba tvdiario e a hashtag Eu Quero. É a camisa bonita do Wesley Safadão e a gente vai sortear essa camisa sábado lá no programa Show do Tony Nunes neste sábado duas e meia da tarde a gente vai fazer o sorteio da camisa. Não é muito complicado, basta você deixar seu nome, Eu Quero e deixa teu nome lá e o... a gente vai fazer o sorteio, pegar e entregar para você a camisa comemorativa ao jogo da amizade deste ano de 1916 entre Wesley Safadão e Osvaldo o jogo que você acompanha esse jogo festivo aqui pela tvdiario a gigante do Nordeste. Tá aí na tela para você o Pinga. Tá aí, Tabosa? Você gosta do Pinga? É, 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 Ê, Pinga! Aí o Pinga aí é a cara do Pinga aí. É, meu rogador preferido aí, tirando a melequinha do nariz. É, Pinga! Ê, ê, o Gabriel Diniz. É, o Gabriel Diniz. Cantou, né? Cantou, né? Cantou, é. Você tá com sono, rapaz? Tá aí o Gabriel Diniz. Você tá meio com sono, não tá, não? É, tá aí. Oitão tá cansado, né? Baqueado, né? Ele tava perto do Jardel por ali. Tá aí o Safadão na tela para você agora. Wesley Safadão tudo pronto. Tá aí também o Falcão batendo o papo ali o Tiro Lipa. Aí batendo na bola o Johannes. Entrou o Johannes. Johannes. Olha aí o Jardel em forma, né? Em forma de potes. Jardel. O Jardel foi um dos grandes jogadores, grandes ídolos do futebol mundial. Ídolo do Grêmio de futebol Porto Alegrense. Do Porto. Do Porto, lá de Portugal. Teve que passagens memoráveis pela própria seleção brasileira. O Jardel que começou no time do Ferroviário, né? Foi isso, Denis? Se não me falha a memória. O próprio Fernandinho, né? O Denis e o Fernandinho que também estavam aí. O Fernandinho que também estavam aí. Vamos lá! Começa o jogo. Trilho a pito. A bola está rolando para o segundo tempo aqui na Arena Castelão. O Jardel tem um domínio de bola ali pela metade de campo. Vai tocando lá para a pinga pelo setor esquerdo aí o time do Asvaldo. Zé... Arena Castelão virando o jogo pinga aqui pelo setor direito. Batendo, entregando, deixando onde está colocado. por aqui o jogador Denilson. Dentro do domínio de bola foi jogando ali com o Johannes. Vem pegando o balão de couro. Faz o recuo de bola deixando agora para a Nogueira. Levanta a cabeça olha para um lado para o outro tabela um pouco mais atrás deixando para a Fred. Domínio de bola mais na frente ali com o jogador que é Pedro. Esse aí é Pedro. É quando a bola deixando onde está colocado o Pio. Pio trabalha pela metade de campo agora com a Bechara prepara lançamento lá pelo setor esquerdo em profundidade e lançamento buscando a bola lá com o time do Oswaldo o próprio Oswaldo tem o domínio. Vira o jogo buscando aqui pelo setor direito vai chegando por ali o time do Oswaldo 0 a 0 a boca do gol chegando o Michel fazendo o corte ali pelo time do Safadão. Tony, você me perguntava sobre o Jardel os títulos do Jardel? Isso? do Jardel? Não, não, não me falhou a memória aqui eu fiz uma pergunta foi sobre o Jardel? Foi sobre o Jardel foi, foi, foi o Jardel foi campeão do Vaz olha aí ah, campeão vai lá o pinga ali segurou vai foi campeão pelo Vasco pelo Vasco Grêmio pelo Porto pelo Sporting né, também pelo Goiás Campeonato Goiano em 2006 o Jardel foi um grande nome aí no futebol principalmente no sul né eu, eu acabei de receber uma informação aqui da minha produção que é competentíssima as meninas olha o Safadão aqui as meninas ela acabou de me falar o seguinte Tony não pede mais quem entrou que saiu porque perderam o controle ninguém sabe quem é número de camisa de quem não é agora é um jogo festivo esse aí é um Safadão que tá na tela agora deu viu vamos lá agora é contigo como farinha vai vai pra lá fica contigo eu vi uma faixa engraçada Tony Nunes de uma moça pedindo pro Safadão olhar a tatuagem dela você viu Denise nunca te pediu nada nunca te pedi nada na tatuagem dá um cheiro na tatuagem dá um cheiro olha é tudo que um locutor esportivo deseja ouvir esse tipo de notícia tá aí tá aí vai sair agora aí Wesley vem ver minha tatuagem nunca te pedi nada mas onde é essa tatuagem tem que ver isso ali pode ser um local obscuro isso aí o Falcão Falcão em profundidade para o Wesley Laval Safadão pedindo ali pela direita ainda o Falcão lançamento para o Falcão ajeitou dominou Laval e sobe a zaga afasta momentaneamente porque a bola ainda fica com o Safadão lançamento ali para o Falcão Falcão tem um domínio de bola não tá valendo mais nada já marcada a posição irregular para o time em favor do time do Osvaldo a bola aqui pelo setor direito domínio de bola ali pelo time do Osvaldo vem descendo por ali o jogador que é Nogueira insiste na bola batendo ali esse aí é o Lúcio Bala não é o Pio é o Pio ali o Safadão no replay você conferindo aí mas não tava valendo mais nada que o Safadão tava em posição irregular lá vem descendo mais uma vez ali o Júnior Pipoca lançamento aí com o time o time do Safadão pediu lá na frente chega primeiro o goleiro chega por ali tem um domínio de bola sai rapidamente jogando agora com o Jardel a bola pinga na metade de campo vai sobrando ali com o Dudu chega por ali o Osvaldo e sai o Osvaldo que tem o domínio de bola enquanto você acompanha aí o replay a bola vai lá na frente sobrando aí pro jogador Douglas para o time do Safadão sai jogando rapidamente ali pelo time do Safadão pelo setor direito para Juninho Juninho um pouco mais na frente se puxando se puxando o balão de cor era o Romarinho Romarinho que perdeu aí Romarinho que perdeu aí lavar o Falcão pro Júnior Pipoca ajeitou pelo alto 0x0 mas o Denise foi uma jogada bonita né Denise jogada digna de Falcão Cleber que digna de Falcão agora o Falcão mostrou que é Falcão agora agora Falcão mostrou o Facão eita meu Deus agora lembrando que o lance de impedimento não era do Falcão era do Wesley que estava você mais uma vez acompanha aí no replay Wesley matando o peito só que não está valendo mais nada porque já estava em posição irregular lavar o Júnior Pipoca trabalhando pelo time do Safadão Safadão anda na frente pedindo bola lançamento pra ele a bola em profundidade chega a primeira zaga afasta pelo time do Oswaldo bola ficando na metade de campo com o Bechara está jogando com o Pinga Pinga tem um domínio de bola pelo setor esquerdo 0x0 é o placar na Arena Castelão estamos aqui com 5, 6 minutos agora 6 minutos agora nesse segundo tempo o placar de 0x0 aqui na Arena Castelão amigos do Oswaldo amigos do Wesley Safadão bola agora com o time do Oswaldo vai recuar ali pra zaga quem domina por ali é o Nogueira empurrando a bola para Bechara tendo domínio de bola lá na frente pedindo bola Fred ele bate pelo meio para Tirolipa ir pra profundidade ele lá vai Tirolipa com ela chega a zaga tentando fazer o corte ali o Michel faz o corte se eu Tirolipa com o Michel ali não dá não viu ali é é o Jardel ali na frente não lá na frente o Jardel um buchão ô lapa de bucho o Jardel o buchão medão vamos embora lá vem o time do do Safadão Marinho tem o domínio de bola pela metade de campo empurrando a bola para Romarinho faz o domínio abre lá na direita 0 a 0 0 a 0 é o placar Oswaldo tentando buscando a bola por ali chegou o tabelou o Jardel de calcanhar pediu Tirolipa pode sair bom lançamento limpou a bola tocada vai lá Jonathan buscar segura tranquilo é dele não dá troco a ninguém o Tirolipa pediu a bola lá na frente está aí no detalhe para você 0 a 0 placar aqui na Arena Castelão Wesley tem o domínio de bola vai embora enquanto você curte aí o replay e a defesa do Jonathan insiste ali é Marinho olha o Wesley chega e o Hannes afasta a bola da zona de perigo mandando para a lateral de arremesso em favor do time do Safadão isso aí é Michel zagueiro tranquilo tem história também no time do Ceará não é Denise e o Michel Michel tem Michel Guerreiro Michel Guerreiro Michel Guerreiro ainda está jogando não Michel está sem clube está sem clube Michel teve grande história com o Ceará ao lado de Helena ao lado de João Marcos era a formação do Trio de Ferro do Trio de Ferro do Ceará olha o time do Safadão vai marcar bateu e a gol Romarinho Romarinho o gol do Safadão o time do Safadão Romarinho camisa 20 a bola sobrando você vai acompanhar aí no replay o Romarinho numa categoria numa calma numa paciência depois do bate rebata ali com o Falcão ele não acerta a tranquilidade aí ó limpando escolhendo o canto batendo indefensável para o goleiro agora um para o time do Safadão zero para o time do Oswaldo o Safadão vai tirar uma onda com a galera tira foto agora vai fazer será que ele vai na tatuagem da menina lá chegar próximo ele foi lá perto ele está ali batendo foto agradecendo chegando perto aí do público a mulherada fica enlouquecida e lá vai ele falar com a e essa daí ei peça não dorme hoje o interessante desse jogo festivo é isso né Kleber essa alegria do torcedor da torcedora que quer ver seu ídolo olha o replay do Romarinho também desse jeito Romarinho que estava no Juventude passou pelo Luverdense era do Fortaleza e agora ele está sem clube esperando nesse período para saber se ele fica ou não homem não fala em Juventude não pelo amor de Deus como é que você lembra de Juventude Kleber olha o gol para fora para fora vamos lá como farinha vai vai narrando contigo aí agora ela é só lá vai não vem me perguntar quem é a pessoa que está jogando que eu não sei eu só sei que tem o time de branco e o time de azul negado e o Dida está no gol o Dida parece o Dida o Erivelta que está no gol agora é o Erivelta do Ceará base do Fortaleza ah base do Fortaleza ah o Erivelta um jogador do Fortaleza o Ceará é o Everson vai Farinha lá você vem o time do Wesley safadão vai o Wesley vai o Wesley agora meu filho vai toca para ele vai qualcuno quer frescar na trava Wesley 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 1% ragabundo um gol um chorado um gol sofrido um gol na garapa mas foi gol aí o Wesley esperou a chance o Falcão frescou bicicleta na trave tomou o portileiro o garapeiro Wesley safadão Denise vou te falar um negócio o bonito não foi o gol do Wesley mas o lance do Falcão se essa bola entra do Falcão essa bicicleta aí ia ser outro gol para a história aí do Falcão dois a zero dois a zero dois para o time do safadão zero lá no fim do Oswaldo tá aí que lance que lance que lance do quem sabe sabe quem sabe sabe Falcão entra um troucedor agora ali no campo pede autógrafo pro Falcão vale tudo aí entra o segurança vai vai é um jogo festivo mas tem que haver um certo respeito também tem que haver um certo respeito invadir só invadir o estado invadir o campo é um jogo festivo é mas tem que ter respeito eu não sei que eu sempre fui contra a invasão do campo torcedor tem que ficar na equibancada de uma forma assim carinhosa às vezes não desplicando é claro mas o torcedor fica naquela euforia de ver o ídolo mais próximo e acaba desrespeitando a norma da praça esportiva e depois de um lance daquele do Falcão é caralho aí haja ânimo e haja adrenalina se eu for entrar agora eu vou aproveitar agora olha o Rans aí pro time do Oswaldo o time do Oswaldo perdendo por 2 a 0 aqui na Arena Castelão nessa noite festiva no jogo dos amigos no jogo da amizade esse grande encontro aqui na Arena Castelão entre o time do Oswaldo e os amigos do Wesley Safadão saiu o Rans a bola espirrou não pegou do jeito a bola vai sobrando lá com o Jardel insiste tem um domínio do balão de couro na boca do gol lá vai o Oswaldo vai marcar bateu é gol gol Oswaldo aí fazendo dele deixando dele Oswaldo Oswaldo camisa 10 diminui aqui na Arena Castelão agora o time do Oswaldo tem um o time do Safadão tem dois oh Chico Pezão oh Denise oh Chico Pezão é com certeza foi uma bela jogada junto com o Marinho o Oswaldo sabe muito o Marinho mais ainda tá aí resultado né que finalmente para diminuir o placar e o jogo fica mais bonito gol é o que importa portanto é uma rede tá de parabéns Marinho dos destaques aí do Vitória nessa temporada Chico Pezão sabe tudo aí Chico Pezão é bem informado olha gente se você está afim de ganhar a camisa do Safadão presta atenção que vai sair como é que você vai participar tá aí na telinha pra você acompanhar eu vou sortear sábado no meu programa de televisão duas e meia da tarde a camisa autorizada por Wesley Safadão então tá aí o Instagram da TV Diário é o arroba TV Diário basta você entrar na hashtag eu quero tá eu quero e a gente vai fazer o sorteio sábado duas e meia da tarde no show do Tony Nunes fica ligadinho aqui na nossa TV Diário a camisa autografada totalmente autografada por Wesley Safadão tem o nome do Wesley a camisa realmente muito bonita lá vem o time do Oswaldo em busca do empate dois a um é o placar aqui no Castelão bola agora com o Jardel tem o domínio de bola pela esquerda pesado do chão medon lá vai Jardel empurrando a bola pela esquerda buscando Oswaldo tenta aparece Michel faz o corte pelo time do Safadão empurrando a bola para Romarinho ele torna o domínio de bola aqui na metade de campo insiste batendo novamente para Michel Michel faz o recuo de bola deixando para Douglas tem o domínio de bola dois a um ganha o time do Safadão bola ali com o Michel fechando onde está colocado o Sérgio Alves esse tem história do time do Ceará artilheiro dos grandes ídolos do time do Ceará Sporting Clube Júnior Pipoca novamente batendo bola ali para o jogador Sérgio Alves mais na frente empurrando ficando lá pelo setor direito para ele buscando o jogo insistiu tabelou na boca do gol tem Falcão sobrou Falcão ajeitou olhou limpou Marinho clareou com a esquerda Júnior Pipoca invadiu olha sai de lá o goleiro para fazer a defesa pelo time do Oswaldo repõe rapidamente a bola na metade do campo vai descendo o time do Oswaldo a bola vai sobrando aqui pelo setor direito tiro limpo na frente pede bola a bola sobra ficando agora com o jogador que é Marinho deu um domínio bola pelo time do Oswaldo empurrando a bola para o Yohannes Yohannes agora para Jardel prepara cruzamento para Marinho tentou cabeceou voltou atrás não tem ninguém aparece ali a zaga do time do Safadão e faz o corte da bola com o Sérgio Alves trabalhando o Sérgio Alves pela metade de campo enquanto isso você curte aí o replay do ataque do time do Safadão lavar o Falcão lançamento para o Safadão se passa a bola aí já era se passa já era bola ficando dominada ali com o jogador que é Bechara Bechara que tem muita história também no futebol tabela ali com o Yohannes o imperador do forró bola agora para a pinga lá pelo setor esquerdo trabalhando aí pelo time do Oswaldo 2x1 o placar vai ganhando o time do Safadão no jogo festivo o jogo dos amigos aqui no Castelão bola em profundidade pela esquerda lá vem o time do Oswaldo ele pede bola na boca do gol subiu já deu de cabeça gol gol jardel amplia aqui no Castelão olha aí no replay vou te falar um negócio jardel de cabeça na área é um perigo e ele tá com um bicho no bicho ali que lapa de bicho é o que? é uma cinta rapaz aí o bicho tá de cinta é uma cinta mas ainda cabeceia como nos velhos tempos nos velhos tempos cabeceia o que o Jardel fez de cabeça ele parece uma ema correndo não pesando tá bem desengonçado tá não? a barriga tá um pouquinho descompensacional é que nem andar de bicicleta ninguém esquece o mestre encabecear a bola tá aí mesmo parecendo com uma ema redondinha Jardel rebentou a boca do balão 2x2 empatou 2x2 Kleber você tá gostando do jogo Kleber Fernandes? gosto gosto sou muito amigo de muita gente sou muito amigo sou muito amigo do Jardel enfim do Wesley muito bom humilde merece essa festa também aliás o evento já é uma festa né? a festa adorando o jogo o jogo tá bom sai o gol né cara quando sai o gol tudo melhora né? chamar o come farinha vai farinha vai lá vai lá vai lá vai lá tá na banheira Wesley não Wesley para até de frescar parou o jogo Wesley Wesley que foi lá no cantinho do campo agora há pouco olhar onde é que ficava a tatuagem da menina quando ele viu onde é que ficava a tatuagem ele voltou você viu né? ele voltou porque ele não é louco logo nas partes roxas lá vem o time do Oswaldo 2x2 para cá do jogo tira a zaga agora mas lá vem de novo trabalhando a bola no meio de campo o quebe do Oswaldo 2x2 linda bola atenção para Marinho atenção Brasil olha a virada do jogo olha a virada olha a virada defendeu Douglas caramba o Tirulipa perdeu de novo demorou demais não tem explicação não adianta reclamar a culpa é sua Tirulipa não a culpa é do Cocó não a culpa é sua o Jardão reclamando do Tirulipa todo mundo cai vai agarrar o Júlio Pipoca o Júlio Pipoca você se lasca viu o Júlio Pipoca é um mau gosto desgraçado eu quero entrar no campo para abraçar o Júlio Pipoca olha o Erick Soares está ligado com a gente grande Erick grande Tizil Tizil Alô Erick rapaziada está ligada Tony eu quero a camisa tal o Ed Lopes a turma toda o Miguel se eu pudesse dar a camisa o Netinho beleza deixa eu ver mais aqui muita gente ligando mandando aqui olha o Tirulipa olha o replay aí para você temorou demais e se jogou para tentar marcar a pênalti como é que marca como é que marca fala Denise Tony deixa eu aproveitar aqui a onda dos alôs ali rapidinho a Raíssa Raíssa Feijó que está nos acompanhando quer um cheiro um abraço do Léo Santana Raíssa a gente vai fazer o possível para o Léo Santana mandar um beijo para você o posto da gente aqui era ligeiro se fosse o meu beijo a gente dava rapidinho Amadeu Biba alô Amadeu grande humorista está ligado com a gente também o Vitor oh Vitão Vitor Oliveira Vitor Vitor Pinheiro está ligado com a gente aqui Antônio Oliveira alô Antônio um abraço pedindo também a camisa Tony eu quero a camisa do Safadão olha para você participar é muito fácil entra aí nas redes sociais é muito fácil e o sorteio a gente vai fazer sábado lá no meu programa de televisão duas e meia da tarde o sorteio da camisa do Safadão está aí na tela instagram arroba tv diário e a hashtag eu quero vai Denise olha Tony e tem uma turma lá em Itapajé assistindo aqui em um telão é o Misael o Robson o Gago e o Eupídeo a galera aí do Itapajé Itapajé que está nos acompanhando também olha o Jardel parece uma Ema rapaz o Jardel não dá viu aí não dá o fome do Jardel o Jardel não volta olha aí como é que dá pesadão Jardel você matando saudade aí do Jardel dois a dois está na carreira do Jardel não dá já fez o gol já fez o gol vamos dar um desconto aí para o Jardel para ele descansar vamos lá está cansado já foi aí o Falcão trabalhando pelo time do Safadão partiu o Marinho lançamento para ele na boca do gol vai marcar invadiu saiu o goleiro limpou driblou Safadão atrás pediu bateu a bola passa pela linha de fundo quase quase o Safadão faz mais um quase 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 por pouco muito pouco Wesley não faz mais um e não desempata a partida aqui na Arena Castelão o Kleber Fernandes quem está chamando é a Natália fala Natália não vai Kleber foi o Gabriel rapidinho a libera voadora do Flamengo que quase dá um presentaço para o Wesley aliás deu o Wesley foi que perdeu o gol quase o segundo gol do Safadão trabalha a bola a zaga aí do time do Wesley Safadão dois a dois negada está aí o Wesley agradecendo ao Gabriel pela belíssima bola faltou só o gol Safadão vem Júnior Piponca trabalha a bola no meio de campo tem aí Sérgio Alves perto dele agora trabalha a bola pertinho ali recebe o Gabriel tem o Wesley perto dele na lateral direita trabalha agora o time do Wesley Safadão dois a dois negada vai Gabriel Gabriel recebe a bola ali o jogador Sérgio Alves perdeu perdeu recupera que chapa o que é isso isso aí é o Fred o que é isso o Fred boa 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 bola bateu nas costas do jogador vamos lá racha do coxim mandou um alô pro racha do coxim aí o William antes que eu entendi o William racha do coxim ah ok lá da CPP da nossa vez o alô aí o racha do coxim alô Brenda Elden acertei Ellen Brenda Ellen Brenda Ellen tem 12 aninhos também está ligada aqui com a gente lá vai o time do Oswaldo descendo agora pro campo de ataque bola em profundidade com o Tiro Lipa ele tem um domínio de bola aqui pela direita se apresenta pede a bola aqui pelo setor direita ainda o Nogueira pelo time do pelo time do Oswaldo chega por ali o Tiro Lipa bate na bola sai pela linha de fundo é tiro de retorno para o time do Safadão agora dois para o time do Oswaldo dois também para o time do Safadão ali era o Pio que descia por ali era o Pio a gente volta a falar também porque quando a gente comenta de renovação de contrato o Tony Nunes o bicho pega olha aí o Pio trabalhou vai nascer o gol já deu de calcanhar bola bate no goleiro e sai pela linha de fundo que coisa quase e assim em relação ao Pio a renovação está sendo divulgada através das redes sociais do clube e nada oficial pela diretoria hein gente olha o cruzamento batendo o descante o batido a bola vai sobrando ali com o Sérgio Alves domínio do bola para a Falcão faz uma graça aqui na cabeça de área pela metade de campo enquanto você curta aí olha de calcanhar o lance bonito a jogada bonita do Jardel a bola sai pela linha de fundo lá vai Falcão lançamento em profundidade chega primeiro goleiro faz a defesa pelo time do Oswaldo trabalhando aí com a Bechana pela metade de campo dois a dois é o placar aqui na Arena Castelhão segundo tempo do jogo da amizade entre os amigos do Safadão e os amigos do Oswaldo especial musical nesta sexta-feira TV Diário traz pra você um jogo exclusivo com o Johannes olha o Tiro Lipa foi marcar bateu pra fora quase Tiro Lipa quase vai dar certo Tiro vai dar certo eu acho que fizeram uma macumba com o Tiro Lipa ó o Tiro Lipa vai passar o jogo inteiro ele não faz sozinho sozinho final de campeonato é assim dá aquele nervosismo o atleta fica naquela ansiedade olha aí só era jeito sem goleiro só tinha o Michel na boca do gol olha especial musical nesta sexta-feira TV Diário traz pra você um jogo exclusivo com o Johannes o Imperador do Forró sexta às 8h40 da noite e no domingo a festa continua com o Gustavo Lima às 4h40 da tarde aqui na nossa TV Diário TV Diário a TV do Nordeste olha aí tiro de meta para o goleiro Douglas pelo time do Safadão Tony deixa eu pedir tua licença rapidinho que tem uma turma ligada aqui conosco acompanhando a TV Diário a gigante do Nordeste vou fazer um geralzão tá galera o Regis Ribeiro com a Fernanda lá no bairro José Walter o Joaquim o Juba o nosso Juba do Leão do Fortaleza aquele mascote que faz aquela animação da galera a esposa dele que está acompanhando também a Júlia aqui na arena a Júlia está aqui na arena Castelão e o Joaquim está acompanhando a TV Diário essa partida solidária um cheiro aí para todo mundo e continuem ligadinhos aí nas gigantes do Nordeste tá havendo modificação nesse momento aqui no Castelão olha gente tem o Diário na TV logo após o jogo da Amizade você fica informado com as principais com os principais acontecimentos do Ceará do Brasil e do mundo no Diário na TV logo depois do jogo aqui no Estádio Castelão aqui na Arena Castelão mais uma modificação vai batendo papo ali o tiro lipa com o Oswaldo dois a dois é o placar você acompanhando tudo ao vivo pela TV Diário a TV do Nordeste aqui na Arena Castelão nessa noite festiva no Jogo da Amizade esse jogo que acontece todo ano já está na quarta edição aqui no Castelão quando o cantor Wesley Safadão convida os amigos por um lado e do outro lado o jogador Oswaldo que hoje está no time do Fluminense convida seus amigos marcam esse encontro aqui no Castelão e acabam fazendo uma grande festa e ao mesmo tempo fazendo grande benefício a algumas instituições de caridade olha ali o lançamento insistindo por ali o time do Oswaldo deixa eu mandar um abraço aqui o Tony Nunes manda povo da Paquelândia o Júlio Soninho Elcio e também o Paulo Cunha Júlio Soninho que sempre acompanha a gente ô Soninho aí sem vergonha tá aí lá vai vai o Leslie Safadão tem um domínio de bola ali na entrada da área mais um pouco o Marinho tem um domínio pediu pediu ganhou deslocou entregou Safadão mão no canto bate espalma o goleiro a bola vai sobrar lá com o Pinga mais um lançamento de perigo Safadão bateu bem nessa aí vem embora pro campo de ataque mais uma vez o time agora do Oswaldo a bola ficando com o Johannes batendo pela metade de campo sobra com o Oswaldo Oswaldo domina a bola carrega o balão de coro lá pelo setor esquerdo do campo de ataque dois a dois é o placar aí na metade de campo o time do Oswaldo batendo por ali com o jogador que é o Marinho insiste tentando ali levou a carga sofreu a falta a árbitra para e marca em favor do time do Oswaldo dois a dois é o placar aqui na Arena Castelão bola sobra fica ali com o Bexana um pouco mais na frente deixando pra frente acho que acertei o Fred isso aí Denise vai me corrigir quando você acompanha no replay aí o chute do Safadão insiste por ali a bola sobrando agora com o jogador que é o Romarinho não é o Romarinho não oito do azul entrando mais uma fã agora com a fã mais uma fã entrando agora o pessoal vai tem que gente tem que tem que haver um controle tem que haver um controle tem que as pessoas as pessoas respeitarem também né porque todo mundo quer fazer uma graça acaba atrapalhando a partida acaba atrapalhando o intuito né que a gente acaba atrapalhando porque existe o intuito cadê a gente fica pedir as pessoas né que é é um pouco mais de cautela ao final da partida né a educação principalmente né após os atletas os artistas eles ficam lá fora falam com as pessoas com o público é eu acho que não tem necessidade não tem necessidade disso não tem necessidade é é um jogo festivo é uma festa é mas tem que haver respeito né tem que haver respeito tô me acompanhando olha quem tá ligadinho aqui com a gente também a Neuziane Florencio Cristiano Carneiro Expedito Carlos e o Raimundão da TV Diário que está nos acompanhando também um abraço aí pra todo mundo hein eu acho que acalmou o Wesley o próprio Wesley safadão tá fora da imagem mas o Wesley tá indo lá foi lá que tá voltando ali o Wesley foi lá pedi calma pedi pros torcedores que não atrapalhem porque tem um tempo existe um até mesmo aluguel da Arena Castelão existe um contrato pra um tempo determinado é o tempo determinado pra transmissão aqui da TV Diário não pode retardar nesse momento o Bechara bate um papo ali com o safadão ali na metade de campo conversando sobre alguns acontecimentos que na realidade a gente não quis queira mas aparece acaba acontecendo desse tipo de coisa lá vai o time do Wesley o time do Oswaldo ali pela metade de campo trabalhando mais uma vez o time do Oswaldo que vai descendo por ali é o jogador Marinho é o domínio ele bola batendo o costado chega por ali afasta Michel e deixando a bola onde está colocado Marinho aí pelo time do safadão a bola sobra agora com o jogador que é exatamente o Falcão o safadão perde na frente um pouco mais atrás lá vai em profundidade lançamento do Falcão sobrou Falcão com ela dominou olhou pra lá pra cá trabalhou o safadão na boca do gol não deu voltou insistiu Marinho ajeitou com a esquerda safadão pneu de primeira bateu pro gol o goleiro vai lá segura é dele Erivelto aí Erivelto o criado Fortaleza Erivelto qual é a camisa do Erivelto? mudou tudo aqui Erivelto tá com a 12 tá com a 12 não, tá com a 1 Erivelto já trocou tudo ele tá na nossa lista ele tá com a 12 mas aí ele tá com a 1 Erivelto é o goleiro Erivelto é o goleiro tá aí muito bem olha você não pode deixar passar essa oportunidade hein a TV Diário tá sorteando a camisa autografada do Wesley Safadão e você pra participar é muito fácil só entrar aí olha no Instagram da TV Diário tá aí na telinha pra você conferir e entrar na hashtag eu quero o sorteio vai ser sábado duas e meia da tarde no meu programa de televisão show do Tony Nunes aqui na TV Diário duas e meia da tarde olha ali o time do Safadão chega agora o time do Wesley afastando chegando por ali o Bechara acabando com a festa tirando a bola da zona de perigo chegando o Pinga afastando tirando momentaneamente a bola da zona de perigo ainda Pinga com ela mais um um pouco mais atrás tem o Boswaldo lançamento na frente agora pro Fred domínio de bola desce lá na frente Tirulipa pede a bola lançamento pode ser pra ele bateu chegou Tirulipa não deu chega a zaga antecipa faz o corte afastando a bola ali da zona de perigo ela vai sobrando aqui pelo setor esquerdo dois a dois é o placar aqui na arena Castelão lançamento em profundidade ele lá na frente pra Falcão insiste pro Alissa o goleiro de cabeça afasta tira a bola da zona de perigo ou come farinha lá vem o Bechara farinha vai farinha vai vem o Bechara depois da chifrada do Alivelto vai Bechara Bechara que já foi aqui da TV vai Bechara jogou na parte lateral ali para o time do Oswaldo que tá empatado de dois a dois negado até agora ninguém é de ninguém não vai Bechara trabalha a bola Bechara vai vamos tentar virar esse jogo meu filho vamos tentar virar o jogo pra qualquer um dos dois ganhar importante é a festa trabalha a bola o time do Bechara o time de azul o time dos Smuffs ali na lateral esquerda aqui da lateral da arena Castelão o jogo tá um pouco parado um pouquinho lento vamos agitar esse jogo vai chutado aí chutou pra fora oh e o tiro limpa já tá quase se entregando não tem mais aquele pique que tinha no começo do jogo que é diga aí Natália vai Tony aqui com o Jardel ele já tá fazendo foto aqui com o pessoal Jardel e aí cansou? deu pra cansar? eu comecei a treinar tava um tempo parado um pouco cabisbaixo e precisava é dessa ajuda do Oswaldo do Wesley jogar uma bola e ajudar e fazer a minha parte fazer a minha parte como eu faço em ações sociais e vou fazer muito mais se for da vontade de Deus mas quero agradecer a todo esse povo que veio e fez a sua doação os que podem vamos ajudar há tempo ainda de alimentar muitas famílias Feliz Natal verdade olha o Tony comentou da sua cinta que você tá usando é uma camiseta olha só uma camiseta olha aí Tony é camiseta viu desde que eu saí ok vou a língua em Jardel desde o ferroviário desde que eu comecei nas categorias de base do Ceará ferroviário Vasco até agora até hoje eu me habituei pode estar o calor que for eu tenho que jogar com a camisa por baixo não é superstição porque essa superstição sucesso vem de muito trabalho eu trabalhei pra fazer o que vocês viram aí hoje meu gordinho eu queria estar com 20 anos pra voltar a dar alegria pra torcida do Ferrão mas deu um show obrigada Jardel foi ótimo quem deu o show foi todos que compareceram e ajudaram parabéns a todos e a Chapecoense quero deixar aqui um abraço para os familiares meus sentimentos Deus abençoe que Deus o conforte porque vai ficar pra história todo mês ser falado e as pessoas não morreram ficaram aqui muito obrigada Jardel Tony vamos lá você tem coragem hein Natália foi perguntar a cinta do cara você é corajosa quem falou da cinta fui eu hein eu assumo a minha culpa foi eu só fiz complementar eu falei eu assumo assumo essa cinta Jardel tem que dar uma correr mais um pouquinho pra perder essa barriga olha gente a cobertura das melhores festas de casamento do Ceará é no Noivos em Foco todos os domingos duas e meia da tarde e agora disparou aquele automático vai levar cartão quem tira camisa em campo disparou o automático a irrigação aqui do castelão na realidade tem um horário que ela dispara se não houver um controle houve um disparo fazer a irrigação do campo a irrigação do campo então tem aquele aquele horário determinado na programação é um sistema todo computadorizado então a árbitra foi boazinha porque era pra levar o amarelo cadê o amarelo o árbitra vai entrando mais um cai lá vai tá certo aí a árbitra vai chegar lá não foi deu o que uma barra deu um bombom pra ele não é cartão amarelo é um bombom se isso pega se essa moda pega no futebol brasileiro e num clássico daquele num clássico rei Deus me liga vamos lá 2x2 é o placar aqui na Arena Castelão amigos do Wesley Safadão pegou porque desprogramou foi de vez ali daqui a pouco você vai ver que a irrigação aqui do Castelão desprogramou de vez meu Deus do céu tem que parar o jogo agora tem que parar porque mais um mais um bico da irrigação aqui perdeu o controle e foi ligado tira o livro ali que coisa todo molhado você acompanha tudo ao vivo aqui pela TV Diário o jogo da amizade entre os amigos do Wesley Safadão e os amigos do Oswaldo tudo que não poderia acontecer numa partida de futebol está acontecendo aqui no Castelão desculpa gente mas não estou conseguindo ficar e todo mundo aproveita para refrescar um pouquinho porque realmente a temperatura está girando em torno de uns 20 28 graus mas para quem está jogando lá a temperatura é diferente muita gente correndo e realmente não é fácil o o Kleber você achava melhor estar aqui comentando com a gente ou está lá embaixo jogando eu estou esperando há muito tempo convite para jogar também enfim eu pensei até que esse convite ia rolar esse ano mas não rolou mas tanto faz eu acho bom comentar eu acho bom narrar eu acho bom participar jogar também é participar enfim para o artista é sempre bom ajudar as pessoas e parece que agora o negócio voltou ao normal Tony nós estamos chegando aqui pelo menos pelo meu relógio aqui 38 minutos nesse segundo tempo placar de 2 a 2 olha o Bechara trabalhando bola tirando ali na zona de perigo chegando insiste por ali jogador safadão a bola sobra um pouco mais atrás Marinho pede por ali fica a bola com o Duduz e Arense insiste tentava Michel chega afasta a bola da zona de perigo insiste por ali Michel é esse aí que bate na bola entregando ali pela metade de campo vai embala o time do safadão Wesley com ela dominada olhou para frente vai bater não deu pediu o costado ali Falcão chega primeiro a zaga afasta ali pelo time do Oswaldo em profundidade vem trabalhando lá pelo setor esquerdo o time do Oswaldo bola trabalhada ali o jogador Pio pede aqui na frente lançamento feito chega Michel Guerreiro faz um corte Pio que tentava aqui pelo setor direito isso aí é o Marinho tem o domínio de bola vai embora para o campo de ataque trabalhando pelo time do pelo time do safadão quem trabalha o Fernando aqui pelo setor direito essa é o Marinho camisa 20 tabelou limpou clareou na boca do gol pediu por ali safadão insiste Romarinho tem o domínio de bola de calcanhar insistiu lá vem o time do safadão lá na frente tem pedindo ali o safadão está pedindo também o jogador Falcão bola por cima chega Oswaldo ali faz o corte afastando tirando bola da zona de perigo a bola sobe chega por ali para fazer o corte o jogador que é Michel sai jogando rapidamente ali pela metade trabalhando com o Thierry isso é o Thierry Figueira que é ator insiste safadão dominou ali na meia lua aparece a zaga faz o corte trabalhando a bola pelo time do Oswaldo e tem um jogador filmando tudo ali parece que é o Fred não sei se mudou a camisa mas ele está com a GoPro está filmando ali o camisa 13 pela minha anotação do time do Oswaldo lá vai o Tiro Lipa o Tiro Lipa não deu aliás o 13 aqui é o Gabriel Diniz não né com a camisa 13 aqui na minha anotação tem o Gabriel Diniz mas não pelo time do Oswaldo mas eu acho que não não é o Gabriel Diniz está aí o Tiro Lipa tirando uma onda ali sentindo o Dudu Cearense vai lá tira uma onda com ele também cuidado Tiro Lipa tu tem um joelho pôde filho da mãe muito bem a turma do Independente do Futebol Clube do Campo do América a turma toda ligada com a gente olha lá Oswaldo na boca do gol limpou clareou chegou o Tiro Lipa insistiu olha o gol não está valendo nada a árbitra já havia paralisado e marcado o pênalti ali o Oswaldo e vai bater o Tiro Lipa Oswaldo deu o Tiro Lipa deu o Tiro Lipa está aí ah está certo foi o Michel que bateu ali você acompanha no replay foi o Michel que bateu com a mão na bola a Lúcio Bala ao lado do Tiro Lipa agora se o Tiro Lipa perder esse gol cara não sei a segunda chance que vão dar para ele como faria não o gol do Tiro Lipa obrigado vamos lá atenção Tiro Lipa com a mão na cintura recebe a orientação de Oswaldo Bechara também chega junto no Tiro Lipa é a chance que Tiro Lipa tem para tirar o dedo e quem sabe fazer o gol da vitória do time do Oswaldo a árbitra autorizou correu Tiro Lipa ajetou parou rezou fez o sinal da cruz correu Tiro Lipa Tiro Lipa um pelado no comando bolso fio dental meu Deus de fio dental Tiro Lipa 10 horas da noite pode passar isso na TV 10 horas um gol horrível um gol horroroso o Roberto Moreira vai pegar a gente da sala Roberto vai chamar a gente amanhã que coisa horrorosa um pelote bem cobrado mas o gol depois do gol vai Natália depois do gol melou até aí foi bem demais Tiro Lipa 3 a 2 para o time do Oswaldo 3 a 2 o cara que está com a GoPro ali é o Fred mesmo o Fred é que está com a GoPro jogando e filmando tudo de pertinho ali fala Natália olha aqui o Tiro deu certo não é Tiro é o gol da vitória estamos na frente e é para lavar a alma tirar tudo de ruim que tem dinheiro de mim tirei tudo porque era muita sacanagem Natália a bola sempre vinha fazia tudo certo na hora da conclusão não entrava é coisa do inimigo é coisa do inimigo tinha coisa do inimigo aí dentro mas está repreendido em nome do Senhor Jesus foi quebrado o tabu viu Natália gol do Tiro 3 a 2 um gol da vitória Tony Luiz está dizendo que foi coisa botada em você como é minha filha foi coisa botada em você disse para ti botaram em mim não botaram o que por que tirar roupa disse para ele disse para ele que eu descobri que foi coisa botada nele pode dizer para ele olha foi o Tony que disse que foi coisa botada em ti cara Tony Nunes isso é a cor do inimigo mas está repreendido os ovos do cão agora eu peguei acabei que o gol diga para ele diga para ele que tem senhor assistido Natália não pode ver essa cena vamos lá olha aí o time novamente o time do Oswaldo aí é o time do Safadão Safadão na boca do gol vai marcar chega aí você acompanhando no replay a bola saindo pela linha de futebol Erivelto novamente Erivelto novamente está bem o Erivelto se pelo menos o time tivesse depilado se depilado era melhor era parece uma pata de caranguejo prefiro não comentar sobre essa cena essa cena é a cena para você esquecer na história do futebol olha o time do Safadão trabalhando isso aí é o Marinho trabalhando batendo ali para o Marinho na boca do gol insiste bateu limpou Falcão tem o domínio pelo alto de primeira bate a bola o Marinho a bola sai pela linha de fundo era o Thierry a bola sai pela linha de fundo é tiro de retorno para o time do Oswaldo minha gente o que é isso tiro limpa meu filho não faça isso não sabe o que eu estou pensando aqui com toda sinceridade sabe o que é amanhã eu imagino quem o que esteja passando pela sua cabeça é isso mesmo o Bob vamos lá olha o Johannes o pior é que eu não jantei ainda né dois três vamos pagar o jantar agora daqui a pouco olha o Johannes com ela trabalhando chegou Michel afasta momentaneamente tirando a bola da zona de perigo bola sobra ali mais uma vez agora com o Wallace ele tem o domínio empurrando a bola para o Marinho trabalhando aqui pelo time do Sabadão pelo setor esquerdo nas proximidades o Fernandinho Rodriguinho Pinheiro bola lançamento aí para o Fernandinho domínio de bola cruzamento do Elivelto está lá tranquilo seguro fica com ela dominada rapidamente sai jogando buscando aqui pelo setor direito é o Pio vai embora trabalhando pelo time do Boswaldo é o Marinho é o Marinho que trabalha entregando a bola para a Fred ajeitou limpou o Johannes pediu lançamento para ele ainda o Johannes com ela olha para um lado para o outro viu o Boswaldo pedindo na frente não deu segurou empurrando a bola para o Marinho tem um domínio de bola chegando por aqui não encostado onde está colocado por ali o jogador que é Denilson insiste para um lado para o outro vai bater bate o goleiro está lá o Jonathan segura tranquilo segura o balão de curo aí na tela cheia para você Wesley Safadão ele que junto com o Oswaldo os dois são os idealizadores deste evento aqui na Arena Castelão na sua quarta edição jogo jogo dos amigos jogo da amizade entre Wesley Safadão e o jogador Oswaldo a bola ali buscando o Pinga Pinga tem um domínio da bola lá pelo setor esquerdo pelo time do Oswaldo sai trabalhando empurrando rapidamente deixando a bola agora com o jogador Camarinho vem carregando o balão de couro trabalhando pela metade de campo dois três a dois vagando o time do Oswaldo olha o lançamento Oswaldo pedindo na boca do gol bateu o golaço e foi Pio Pio gol o Pio soltou um foguete e empata aí para o time do Safadão empata não amplia já perdi são quatro agora para o time do Oswaldo dois para o time do Safadão que foguete hein Denise um foguete o Pio o Pio tem essa característica o Pio é um chute forte o Pio não erra o lance o Pio quando ele pega na bola meu filho para chutar ele não perde o endereço é certo da bola do Pio a bola do Pio ele bate muito bem ele bate muito bem ele tem uma facilidade incrível né de bater tá aí armou um foguete aí a única lamentação do Pio Tony olha o Safadão vai vai cá limpou bateu chegou o goleiro faz a defesa ele está em destaque nesse momento do Pio Tony é porque ele não é tão aproveitado no início das partidas o Pio só escalam o Pio esses últimos jogos do Fortaleza no momento mesmo assim de pressão naquele momento do desespero naquele vai ou racha mas assim o Pio na minha opinião é para ser jogador de começo de jogo porque ele é decidido acabou o jogo acabou hein acabou Trilo a Pinto final de jogo final de jogo aqui na Arena Castelão quatro para o time do Osvaldo dois para o time do Wesley Safadão logo após o jogo da amizade você fica informado com as principais notícias dos principais acontecimentos do Ceará e do Brasil aqui no Diário na TV TV Diário a gigante do Nordeste Natália está se posicionando por ali já já vai bater um papo com a rapaziada TV Diário a TV do Nordeste Terminou o jogo da amizade quatro a dois foi um bom jogo não foi? foi Wesley para você não muito foi bom demais meu time perdeu está dois a um né Osvaldo dois a um e o empate mas o Osvaldo está na frente mas foi legal foi bacana mais uma vez agradecer a toda a turma e o Osvaldo como no próximo ano eu prometo que vou dividir o time foi bom o jogo para você foi ótimo foi bom graças a Deus atingimos o objetivo que era que a galera viesse aí comparecesse graças a Deus veio em bom público e a gente eu e o Wesley agradecemos o carinho do público cearense parabéns vocês dois pela iniciativa eu em nome da TV Diário a gente apoia a gente agradece muito parabéns pelo exemplo e muito mais sucesso para vocês amém obrigado a TV Diário por estar aqui com a gente nos ajudando ajudando a divulgar esse jogo tão bacana e agradecer mais uma vez a todo esse público aqui presente pelo carinho você me tira o lipo aí que é uma atração à parte você merece amigo o que você achou da performance dele ele é a animação do jogo da amizade sem dúvida nenhuma é o tiro o lipo é uma das atrações principais o que é que fala desse rapaz mas é melhor ele vestido não concordo vocês cortaram a transmissão na hora? eu acho que sim cortaram? não, saiu tudo fala pro Wesley que saiu tudo eu tô brincando saiu tudo de fio dental e tudo amigo eu queria tirar aquilo era a cor do inimigo ele tava prendido no nome do seu Jesus e Jesus tirou porque tava pesado tava carregado não fazia nada não fazia gol mas foi o da vitória infelizmente obrigado amanhã capa de todos os jornais eu mereci eu sofri demais pra isso sofri demais pra chegar até aqui obrigado obrigada e nota 10 aí pro Wesley viu nota 10 ele merece valeu valeu muito bem estamos voltando aqui direto da cabine somente pro encerramento os nossos agradecimentos finais obrigado tá Denise pela companhia obrigado e quem ganhou foi o telespectador de casa a gente agradece a gente agradece a participação Cleber um abraço pra você Cleber obrigado valeu parabéns a todo mundo valeu gente muito obrigado um abraço boa noite a você que acompanhou esse jogo esse jogo da amizade entre os amigos do Oswaldo e os amigos do Wesley Safadão na sequência o nosso jornal diário na TV grande abraço um abraço e até outra oportunidade valeu gente boa noite e até a próxima